A água do chuveiro O dia inteiro só me pudesse gritar Hoje não estou para ninguém Hoje não estou para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou para ninguém Lindo a TV de manhã Ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot Diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã O que posso fazer hoje Não se plaquete essa série E a preguiça não me foge Hoje não estou Há dias em que acordo Não me quero levantar Enroscado no quentinho E não ter de despertar A água do chuveiro Hoje não se vai ligar Ficou quietinho o dia inteiro Só me pudesse gritar Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Lindo a TV de manhã Ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot Diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã O que posso fazer hoje Não se plaquete essa série E a preguiça não me foge Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Para ninguém Não Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Oh Anda lá ver o copo Aquilo tem bom dinheiro Devo estar a chocar uma dó No corpo estou doente Telefone em modo voo Para ninguém incomodar Hoje já não há partidas Fico na cama a aterrar Só preciso deste dia Carregar a bateria Amanhã já estou em mim Hoje é que acordei assim Mais logo já estou fino Pronto para dar ao pé Fico cheio de energia Que amanhã é sexta-feira É sábado Amanhã é sábado, boss Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Oh Andas meio deprimido Vai tomar meio comprimido Acho que isto é de idade Que a premia a ansiedade Pelo sim ou pelo não Toma a medicação Sai daqui não me chateis Que hoje estou em dia não Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Ninguém, 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 ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Hoje não Ok, 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 tá bem! Festa! Não para, não para, não para, não para, yeah! Oi, então! Agora acordaram! Vai! Pois está. Esse bom... Não para, não para, não para, não para, yeah, 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 yeah! Festa! Oi, aí, 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 aí! Liga nessa, Zé! Liga nessa! Sei que o outro episódio foi furtíssimo, o anterior, não é? Foi para aí que... Oi, Manuel! Não! 5, 4, 3, 2... Ai, como será aí, peraí, temos de começar. Bem-vindos ao episódio 107. Bergo. O que foi feito de ti? Epá, eu, depois daquele episódio, acordei numa praia, todo nu, foge do areio. Com uma faca no bolso. Uma faca no bolso. E não sei como fui parar, avisela. Um sítio com gente pequena. E ela, dá-lhe... Até que ouvi uma voz. Canta-me uma história. Sim. E apareci aqui. Graças a Deus. A gente pensava que o Bergo tinha um guito. Epá, deixa-me só ver se agora o... Ele apareceu. Ao fim de 40... Não, ia... Mais! Aquilo foi muito tempo. Desculpa, Jéssica, pela foto que mandei para o Emanuel. Qual foto? Era assim. Ah! Deixa-me só ver se agora... Oh, André Lourenço, está desfocado, mas deve ser só para ti, porque a gente está a ver isto aqui no E3. Vamos lá, vamos lá, David. Vamos lá, bonito. Ah, malta, está tudo bem a audio e imagem? Sim, eu mudei o framerate daquilo, malta que percebe de framerates e de rodas... Framerates ou de pneus? Framerates e de pneus. E de pneus para carros e coisas. Oh, pessoal, vocês façam assim. Oh, Rui, mete lá a câmera 3. Isto todas as semanas é a mesma coisa. David, anda lá. Estava a explicar uma coisa, Jéssica. Mudei o framerate para 30 frames por segundo e afinal eu pensava que estava aí. Não, tive que voltar a 25 frames por segundo porque pensava que a gente já estava a 30 frames por segundo, mas pronto. Não está desfocado. Eu vou explicar porquê que é desfocado. Porque às vezes a net manda o YouTube... Vai lá, vai lá. Cliquem ali em cima, tem uma espécie de uma rodinha. Espera aí. O que está a acontecer? Porquê que quando eu clico não aparece nada? Dantes aparecia. Ah, aparece aquela rodinha ali em cima, clicam na rodinha e mudam a definição do YouTube para... Qualidade? Qualidade de reprodução, em vez de ser automática, ponham em qualidade de imagem superior. Pronto. Resolvido. Tumba. Resolvido. A imagem está ótima. Joga aqui. O framerate está fixe? Parece sim. Está. Está. Sim. Noite. Sim. Parece que está bom. Impecável. Um pequeno... Episódio 106. Estávamos a brincar porque começámos o direto e isto foi abaixo. Episódio 107. 106. Com quem? Ele voltou. A última vez que cá esteve, a gente pensava que ele tinha morrido. Graças a Deus. Matámos o Bergo. Não fomos nós. Afinal não fomos capazes. Fomos nós todos. Matámos o Bergo. Mas o Bergo encontra-se de perfeita saúde. Morrei. O que é que a gente estava a falar antes quando isto foi abaixo? Ele estava a contar o Mandota. Não, David, não. Não podes contar o Andota? Pode, pode. Não estou a perceber qual é o drama dele. Não é assim tão... A gente tem o Emanuel, não é, por isso isto? Sim. Eu posso contar a Andota, mas corre sempre bem. Vamos lá. Era um gajo, ganhou o Euro Milhões. Estás a ver? Sim. E obrigou toda a gente a ir buscar um jato. Eu tenho que agora sorrir que era um avião a jato. E lá vai o gajo, um avião, à noite. Estás a ver? De repente, falta querosene, a terra numa via rápida, pá, espeta-se contra um táxi. O gajo sai do avião. Então, para o táxi. Não vi aqui um jato. Pai, amigo, eu vinha com estes clientes, este casal no táxi, ela começou a olhar para a mão na perna e eu olhei pelo espelho. Às tantas, ela começou a fazer outra coisa e eu olhei pelo espelho. Até que ele disse, cuidado, que o jato eu baixei. Eu já te dei a ouvir só. Eu já sei o que é. Esta Andota é da autoria do Zé Nabo. Do Zé Nabo. Tenho de dizer que é da autoria do Zé Nabo. E ainda por cima de um gajo que tem Nabo no nome. Sérgio Pereira. Claro, claro. Bem, sejam bem-vindos ao episódio 76. Hoje, hoje, isto hoje vai ser com o Bergo e eu pedi à Jéssica que sentasse quando a gente temos só um convidado na noite, peço sempre que a Jéssica faça ali de dueto com o Cusco. A segunda voz faz toda a diferença. A segunda voz faz toda a diferença. A Jéssica sentou-se ali ao pé dele, está a empernar com ele por baixo da mesa, que eu estou aqui do lado e temos sempre connosco o nosso querido Emanuel Moura, que hoje tem muitas coisinhas para fazer connosco. Emanuel, anda cá, Manu. Oi, Emanuel, o Emanuel, sabes como é que isto começou? Manu, larga a prenda para a Lili. O Emanuel foi comprar uma prenda para a Lili. Eu queria anunciar uma coisa. Eu estou muito feliz. Pois é. Eu sei. Nós também. Obrigado, Portugal. Obrigado, família. 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 Gratidão. Espera, eu ia mostrar. Eu ando num périplo de música romântica. Num périplo? Num périplo. Eu ando num périplo de música romântica. A primeira deu merda. Porquê? Porque para além de ter sido... A primeira foi sobre a Cristina Ferreira, a senhora doutora... Não te ligou, não. Não, para além de não me ter ligado, agora ficou chateada com o David Antônio. Ficou? Ficou. Ficou caladíssimo. Pronto. Deu merda. Primeiro deu merda. Vamos prosseguir. Segunda. A Teresa Guilherme. Sim. Não deu nada. Nada. Mas a Teresa nem à merda nos mandou. Sabes o que é nada desta vida? Zé. A Teresa Guilherme, nada. O teu amor não está a ser correspondido por mim. E eu pensei assim. Ai é. Há vocês que estão assim a jogar baixo comigo. Eu a ser fofo. A malta costuma dizer. Ai Manuel, tu és muito badalho que diz uma esmer... Não. Foste fofo. Música do mais bonito possível. Foi verdade. Mais bonito. Espera, fizeste uma música para a Lili Canessas. Fiz uma música para a Lili Canessas. Esta semana passou. Olha o pinhal novo. Olha a Lili. E a Lili. Tão linda. E a Lili respondeu. Fartei-me de rir. Obrigado. E o coração. Eu estou com ele. Eu depois respondi que não era para rir. Mas ainda bem que ela se riu. Pois não, porque era bué fofo. Aquela era muito fofo. Foi bué fofo. E foi muito fofo. Mano, nós ficámos assim. Ah, mas é o efeito que tu tens quando declaras amor, elas riem-se. Elas riem-se. As outras duas não se riram. Se calhar riram, tu é que não o viste. Não, não fui notificado. Pelo que, para mim, está encontrado o amor da minha vida. Eu acho que sim. Quando o gajo recebe uma coisa do tribunal hoje em dia, os tribunais podiam ter uma página de Instagram e a gente recebia uma notificação. A comarca, o tribunal da comarca, não sei o que, não gosta disto. E a gente, opa. Foste notificado. Abaí, espera. Tu querias-nos ensinar qualquer coisa. Querias-nos ensinar qualquer coisa. A dormir, a adormecer. A seguir. Primeiro quero ouvir música. Agora vamos embora. Para mim chega. Vendo só bilhetes antes de irmos embora. Anda a vender bilhetes. Muito bom a vender bilhetes. Não, estás a fazer bem. Mas tu tens aquela voz de rádio. Vai, vai lá. Vai lá com o Manu da rádio. Usa o Manu da rádio, por favor. Não estou com a senhora. Não era visualmente. Vai lá, Manu. Era a voz. Ok. Visite já o site www.picabilhetes.pt e habilite-se a comprar, habilite-se a comprar, habilite-se a comprar, por 16 euros cada bilhete, uma ida ao CNEMA, onde inclui horas de gargalhada e a presença de pelo menos três personalidades, que são três pessoas a quem oferecer bilhetes, que vão estar. Não nós. A minha mãe também vai. A tua mãe também vai. A tua mãe. As nossas mães no geral. E portanto, picabilhetes.pt. Canta-me uma história dia 24 de Abril. Nós daqui um bocadinho já vamos dar o desafio ao Emanuel. Ele hoje tem um desafio maravilhoso. Maravilhoso. Já vamos dizer qual é. Agora vamos ouvir música. Oh David, desculpa. Boa noite, malta toda. Sérgio Silva. Como é que é? Boa noite de Santarém. Onde está a tua mãe? Santarém. Olha a minha mãe já é lista. É lá. Desculpa, Berto, desculpa. Sabem como é que isto começou? Como é que isto? Começou em casa do David Antunes, no verdade. Em 2016. Que desgraça. Logo aí já não é bom, não é? E o David comecei a pelo... E tu foste lá. Sabes que eu ali no sempre. Claro. Ou teitávamos em televisão. Amanhã. Bora, amanhã. Está feito. Isto é que eu gosto deste rapaz. Sim. E basicamente eu vinha para o live porque ia jantar a Dona Fátima. É da primeira vez. Da primeira vez. Era assim. Pois é. Então, não há live. Antes de começar do som-música, tu andas a fazer kengu. Kendo. Kendo. Eu pratico. Tenho um amigo meu que fazia kengu. Realmente. Isto não há condições. Kendo é uma arte comercial japonesa que vem dos samurais. Nós lutamos com aquele capacete, com a saia ou a cama. E um shinai, que é uma espada. Porquê que o kendo existe? É pá, é ó puto. Não, não. Isto está no equipo. É ó puto. Não, não. É mesmo engraçado. Porque os samurais lutavam com a espada, com a katana. Sim. Então morreu um bué. Morreu um bué. Inventaram o kendo para poder entrar. Morreu um bué. Morreu um bué. Morreu moderadamente. Moderadamente. Mais katana. Morreu só um bocadinho também, não é? Vamos começar com a música. A noite hoje vai ser muito, ou quase na totalidade, de discos pedidos. Portanto, tudo o que vocês escreveram vai ser muito na base disso. Em princípio, um ao outro, estamos capazes. Sim, porque temos aqui duas máquinas de jukeboxes. Não sei como é que comecei a sentir com isto. Duas máquinas de jukeboxes que estão aqui à minha frente, que têm vida e repertório para cantar tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto vai ser... É e o mágico, meu. O Berg cantou mágico. Mas já nem me lembro disso, filho. Olha lá, vocês sabiam que o Berg foi o gajo que escreveu o Morangos com... Eu amo isto. Eu não sei lidar com isto. Sabias disso, Rui Prega. Sabias disso. É um genérico. Olha, começa assim, David. Ai, meu Deus. Canta lá o Morangos. Já, arranca com o Morangos com açougue. Isto é uma música da autoria do Berg. Começas assim, com uma cocalhada. Pouca gente sabe disto. Eu soube há pouco tempo. Faz lá, faz lá. Vejo nas ondas o desejo de surfar. Estar aqui à beira-mar, ao pé de ti. Sou um fruto proibido, mas tens de provar. Doce amargo até salgado como o mar. Todos. É o fruto proibido que tu vais poder provar. Como a terra está para o mar. Morangos com açúcar. É o fruto proibido que tu vais poder provar. Mas tu vais ter de lutar. Andas. Morangos com açúcar. Ainda recebes uns royalties por isto? Morreiro, porreiro. Já nem me lembro disso. Morreiro, porreiro. Morreiro, porreiro. Olha. Escolhe uma música para começar. Ali. Não, isto não pode. Isto é proibido. Não, o Hotel de Califórnia não se pode. Não falo disso. Isto é o Hotel de Califórnia. É o Voldemort. O YouTube não permite covers do Hotel de Califórnia. Não se pode falar disso sequer. Havia tantas. Eu participei numa. Esta não é minha. Mas que era do meu querido amigo Bossa e Cic. Que era assim. Princesa. Ai, Manu. Mas vais tocar as músicas. Veja-me outra vez. Vai, faz a princesa. Diz que me amas, velho. Mas sabes fazer a música toda? Diz mais uma vez. Espera, espera. Vai. Toda a minha parte. Que é só a parte que cantava. Não sabes o resto. Depois do aí-se e o hip-hop eu faço em francês. É o posto que o Manu sabe. Está muita coisa a acontecer. Jéssica. 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 Expulso esses demônios, Jéssica. Anda pouco ando. Anda pouco ando. Dereck, escolha uma música para começar. Ora bem. Ora bem. Uma canção. Eu tenho um problema que o David já diz. E a malta toda, vocês sabem que eu tenho este problema de hiperatividade musical. Ou seja, eu começo uma e a meia. É, mas a outra é fixe. E para e vai para a outra. É dito. Mas uma música bonita para começar, qual é que seria, David? Dá-me uma dica. Se posso eu escolher, eu gostava que tu, o Bergo tocou com o Rui Veloso para há 15 anos. Ei, foi. Há 12, 12. 12 anos. 12 anos. Tocou e cantou. Fazias as vozes. A segunda voz faz a diferença toda. Sim, a segunda voz faz a diferença toda. Tu deves saber as músicas todas do Rui Veloso. Sim, sim. Ainda me lembro de muita. Aquela do Eu Não Me Recomendo. Eu Não Me Recomendo. Ei, espera aí. Hoje Eu Não Me Recomendo. Ah. Ou então escolhe a tua música favorita do Rui Veloso. Eu gosto muito dessa. A minha favorita seria. Espera aí, mas vais cantá-la toda. Vou cantá-la toda. Surpreende-nos qual é, vai? Já não me lembro disto. Há 10 anos que não toque. Se precisas de letras, mete-se aí. Srasseiras, bem-vindos ao episódio 106. Jura que não vais ter uma aventura Dessas que acontecem numa altura E depois se desvanecem Tem que subir o tom. Sem lembrança, boa ou má E por isso mesmo se esquecem Jura que se tiveres uma aventura Vou se contar uma mentira Com cuidado e com ternura Vais fazer uma pintura Com uma tinta qualquer Que o ciúme é queimadura Que o ciúme é queimadura Que faz o coração sofrer Está tão baixinho, tão bom Jura que se tiveres uma aventura Porque eu hei de estar Sempre à altura de saber Que a solidão é dura E o amor é uma fervura Que a saudade não segura E a razão não serena Mas jura Que se tiveres de ser Ao menos que valha a pena Ai, tão bom Já não me lembro Da vida a todos, dai E a razão não serena E a razão não serena É uma noite assim que eu quero É uma noite assim que eu quero É assim uma noite diferente É uma noite assim que eu quero Tu és da Suíça, não é? Pois és que assim Tu és da Suíça Eu cresci lá Tu parles-lhe de França Tu parles-lhe de França A Suíça é um país muito agir Mas é ternabroso Por que eu acho? Por causa do frio? Não há nada Por causa do frio? Não é frio, frio é fixe Está-se a ver água hoje? Águininha, não Pois eu acordei Malta, água É que hoje acordei e lembrei-me Hoje acordei e lembrei-me Se calhar vou ver água E em Vizela Disseram-me beba água Qual é a tua cena com Vizela? Foi uma cena Foi uma com o Emanuel Foi hoje só Antes de hoje ele não queria saber de Vizela Foi só Foi eu que lhe apresentei Vizela Exatamente Foi uma aparição Oh, Rui Pereira oficial Rui Pereira Rui Pereira oficial Então mas eu vi uma história tua Pois Mas afinal tens namorada Pois Então Então mas tu na semana passada não tinhas namorada No teu episódio não tinhas namorada Olha a vida O quê? Obrigada João Gil Eu só estou a dizer uma coisa pública Tu publicaste uma história Uma coisa pública Toda a gente Ah, João Gil Pereira As pessoas que te seguem viram Portanto O que eu estou a dizer não é nada do O amor está no ar Tu me testes Identificaste a pessoa Que eu não me lembro Não me lembro quem é aquela pessoa Oh, David O quê? Não me lembro Não me lembro Porta-te bem Não me lembro Porque ele todas as semanas aparece Com uma diferente Oh, David Horrível Oh, Rui Não é verdade Não te rias, Rui Que eu sei que tu por dentro Estás a chorar Fazer só na oplastia Olha Há cenas do Caraças Então Harmónicas Sim Eu esta semana Eu estou com uma cena Tudo o que eu penso Está a acontecer Olha, estávamos a falar disso há bocado Pensem coisas boas Eu estava no telemóvel Viste? Eu ontem estava a ter uma conversa De uma coisa que me aconteceu Há uns anos Há muitos anos E estava a contar Isso Estava a contar Isso de uma pessoa E eu disse Epá, isto aconteceu Não sei o que Não, não, não E eu não via Essa tal pessoa Quem eu estava a falar Pá, e há 15 anos Meia hora depois Vejo aquela pessoa em Lisboa Não pode O Johnny Não, ok Harmónica O gajo vem ter comigo Um abraço Pô, porra, só há tanto tempo Que a gente não se vê E vamos encontrar aqui em Lisboa E eu Sim E eu a pensar Tipo, acabei de falar de ti Há meia hora Isso é assustador É um gajo que fica naquela forma Isto só porquê Na sequência de quê Eu esta semana Adormeci a pensar em harmónicas De como era fixe Escrever Voltar a escrever uma canção Que tivesse uma harmónica Uma harmónica Vai, David E este gajo Aparece-me aqui Com os toros de harmónicas Mas toca aí uma música Qual é que és? Toca tu uma Que hoje vais ficar a cantar Deixa eu ver o tom Não, 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 não 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 é este tom? Espera aí Isto tem muitos tons Espera aí Espera Deixa eu ver Temos que escolher a música Não é? Espera aí Vai, vai, vai Continua, David Sem medo Sem medo Sem medo Toca só um bocadinho de harmónica Só para a gente ouvir Eu acho que tu devias fazer isso No Tennessee Whisky Mas deixa só ouvir a harmónica Um bocadinho Eu estou em dó É que a harmónica tem que estar Estás em dó? Ah, merci Só dói e fá Faz um sol Faz um sol de harmónica, vai Opa Porquê que já ninguém grava harmónicas? Oh yeah Sim Eu estava na Foz do Aranjo Era uma faca Era uma harmónica Era uma harmónica Com uma harmónica no bolo Tudo no com uma harmónica no bolo Obrigado Ana Julio Obrigado Ana Julio Boa Ana Julio Vai, uma coisa para os dois Tocarem e cantarem Larga o cigarro Se faz favor Fumar faz mal Fumar faz mal Se faz favor Parem com isso Fumar Vamos lá Escolham 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 Não façam o que eu faço Eles escolhem Eles escolhem Olha Pronto Não façam o que eu faço Façam o que eu digo Façam o que eu digo Não façam o que eu digo Não façam o que eu faço Escolha ali Estão ali a dizer Discos pedidos Eles estão a olhar para o ecrã Vocês estão a escrever coisas no ecrã Uma coisa que vos É o que vai acontecer a noite toda Portanto habituem-se a este formato O que? Não Ela já fez o creep 50 mil vezes Já fiz isso Mil vezes Berg escolhe outra Já fizemos O creep não O creep não Não Já fizemos um milhão de vezes aqui Já fizemos um milhão de vezes aqui Mais para o final Se a malda tiver com os próprios Tênis e o whisky Olha ali Tênis e o whisky Só fizeste isso aqui Com o Com o Com o Luís Com o Gabriel Com o Gabriel Gabriel de Rose O que é que é feito do Gabriel de Rose? Está com o Caio Se for um bom bom banal David conseguiu o tom nisto Vai ser em Temos que chamar o Gabriel de Rose Não, não Eu não vou tocar-lhe Eu vou ver Eu só vou ver Berg e Jéss You should spend my lifetime In a barrow Vamos lá Mika was the only love I ever known But you rescued me Being off the bottom Tu tens só uma voz Brought me back Oh, they ain't too far gone Come on, baby Yeah, baby You're a smooth Stand the same way Skate You're a sweet Strawberry wine Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, Jéssica Vai You're a smile Glass of brandy Honey, I say so All your love And all the time Look for love Look for love In the same Same old places Found the bottle of the bowl Always there When you pop up Give me all the chances Cause there's nothing Nothing I can't be blind You're a smooth A standard sweet whiskey You're a sweet A strawberry wine You're so warm As a glass of brandy Honey, I lost a stone On your love All the time Mais uma, pessoal Bora lá You're a smooth Stand the same whiskey You're a sweet A strawberry wine You're a sweet You're just warm As a glass of brandy Baby, baby And I stay strong On your love Every time Baby, I'm so On your love Every time And I go stone On your love Every time You're a sweet You're a sweet A todos os amantes Do Tennessee Whiskey Arrancai com o Wish You Were Here Apareceu ali no ecrã Wish You Were Here Nota senhora Lembras disso? A todos os amantes Do Tennessee Whiskey Desculpem a balda Arrancai com o Wish You Were Here Vai, eu toco isso contigo Wish You Were Here dos Pink Floyd Sim, sim, bora, bora, bora Hoje é noite de música Hoje é noite de música E bem copos Mas eu não lembro disto Espera Ricardo Música que nunca esquece Imagina se lembrasse Sim Vamos lá Estão prontos? Estão prontos? Bem, eu estou jogando Divide Sou Sou um filho Que pode dizer É Heaven From hell Blue skies From pain Can you tell Greenfield From a cold Steel rain And a smile From a veil Do you think You can tell Did they get you Train Your heroes For ghosts Hot ashes For trees Hot air For a cool breeze Cold comfort For change Oh Did you exchange A walk on a pile In the wall For a lead role In a cage Já não tocávamos aqui Pink Floyd Há algum tempo Uns anos até Precisava de um bocadinho de whisky Para isto sair melhor Não Isto é mais músicas Daquele final E aí Supertramp Não mandem bocas às vezes Supertramp Tom How I wish How I wish How I wish You were here We're just Two last souls Swimming in a fishbowl Year after year Running over The same old crowd What have you found The same old fear Wish you were here The same old fear I wish How I wish How I wish You were here We're just Two last souls Swimming in a fishbowl Here after year Running over The same old crowd What have you found The same old fear Wish you were here Yeah Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Acabamos a capela. I wish you were here. 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 elétricos elétricos que a gente apanha aqui no punho. Sim, lembras quando estávamos na escola e virávamos para trás e aquilo batia e nós... Olha, o Fulson está a dizer que o Berto cantou com o meu pai nas festas de São José, cantaram o Parabéns à Cidade. Tu cantaste nas festas da Cidade de Centrão ano passado? Pois foi, pois foi. Eu lembro disso. Não esquecer dos likes, povo. Ah, os likes. Sim, malta, metam like no meu vídeo. David, eu tenho que ir fazer xixi. Ainda agora começamos, Jéssica. Uma senhora... Conceito, Jéssica. Eu sou bem rápida, sou tipo bem rápida. A gente espera por ti, dama. Olha, só não faças xixi em ti próprio. A gente espera por ti, dama. Isto era um... David, há aquela... Canta a tua, que eu gosto. Aí eu tenho que ver mais um bocadinho. Não, daqui nada canto, daqui nada canto. Isto já é para tu cantares, não é só eu. Eu já canto daqui um bocadinho. Canta-me aquela do meu fado, meu fado, meu fado, que eu gosto. Outra diz a tua. Não vejo aqui há dois anos. Caba-te. Com carácter. Pode ser uma semana. Já aqui estás? Já escreveste? Não. Mas eu tenho uma letra para escrever. Espera aí um bocadinho. Tens. Tu disseste que vou escrever uma letra? Não disse não. Disseste? Não, não disse. Anda cá. Temos um desafio para o Emanuel. Não, mas eu não preciso ir aí. Pode desafiar daí. O desafio do Emanuel hoje é o seguinte. Ele tem muitos... Oh, Jéssica, acenda-te ali, se faz favor. Se não, depois ela desconcentra as coisas que eu vou dizer. Jéssica. Oi, 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 oi. Senta ali. Vou explicar o desafio do Emanuel só para hoje. Acaba por ser uma... Um teste. Um market test. Eu hoje não estou no bolo. Não sei se eu estou no bolo. Ele hoje não está no bolo. Ele hoje não está no bolo. O desafio do Emanuel. Ele tem muitos pais que mandam mensagens. Dizeram que os meus filhos gostam muito de ver os seus vídeos. Porque ele mete muita coisa. E mães, mandam mensagens. Não há balas. Não há caralho. Não consigo ouvir. E mães também. Também há muitas mães que mandam mensagens ao Emanuel. Sim. Mas como ele também mete, para além do YouTube, para além do Instagram, ele também mete coisas no TikTok, também apanhamos todos nós, e o Emanuel também, um público mais infanto ou juvenil. Sim. As minhas filhas também vêm... Adolescentes. Adolescentes. Infanto ou juvenil. Sim, sim, sim. E eu lá no jantar, eu sugeri assim, não, 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 não. Fará, não tem. Não, não, não. Gabriel, achas que eras capaz de escrever um tema infantil? Mas infantil assim, é infantil assim com um twist. Não, não, não é com um twist. Só infantil. Eu não sei se ele é capaz. A ideia era um tema infantil. Chega da minha filha a dizer para o Xuxo. Olha, os meus filhos te seguem, tu dizes com orgulho. Muito bem. Muito bem. Bem educados. Bem educados. Para o tio Manu. Para o tio Manu. Para o tio Manu. Parece que não estou a ver grande jeito aí. Eu estou a ver muito jeito aí isso. Eu estou a ver muito, muito jeito. Uma música infantil. Uma música infantil. Para os meninos. Para os meninos. Só por vias das crianças te poderem ouvir, sem a minha filha dizer para a Xuxo a seguir, está-te a ver? Sem a minha filha dar assim para a Xuxo. Sabe? Sabe? Ela... Opa, sério. Sabe por isso? Eu acho que tu és capaz. Eu senti, senti. Eu sinto essa energia no Manu. Eu sou capaz de escrever até merda quando tu faz música infantil. Ora bem. Ora bem. Estás a ver. E então? E tu achas depois me censurável? Nunca. Não. Não, não, não. Ias abranger outro público. Ias abranger outro público. Que até hoje não abrangeste. E és hoje, esta noite... Tu com essa música até ao Herman vais. Por acaso é raro. É raro por acaso. Não, eu costumo cancelar. É raro. Cancelar. Não, é raro. É raro. É raro. É um bocadinho. A pergunta é... Espera aí. Estava a ligar esta câmera. Já está ligada. A pergunta é... E, Manoel, és capaz de escrever uma música infantil? Parece que não estou a ver bem de jeito nenhum. Ai, podes. Ai, podes, podes. Até não, podes. Pronto, fica o desafio desta noite. Vê se o Emanuel consegue escrever uma música infantil. Ou consegue ou não consegue. É pá, isso não. Se estás a puxar para a minha filha ali lá, vou ter que me vingar. Sim, sim. Prá, vamos lá. O desafio do Emanuel é esse. Hoje vamos tentar que ele escreva uma música... Nunca escreveu uma música infantil. Hoje escrever uma música infantil. para os nossos brindes. Para o TikTok. Para ficar bem o TikTok. Uma música infantil. Sim. Tens aquela... Pensa Xana Toc Toc. Pensa Avocantigas. Não, pensa... Emanuel, pensa naquela... Nody! Sim. Não, não penses muito. Não penses... Podes pensar Teletubbies. Podes pensar Teletubbies. Podes pensar Teletubbies. Podes pensar Teletubbies. Que impóssible. Telefona para me encontrares. Bem, vamos lá voltar ao bergo. Dos mundos de pelo. Nody! Depois foi. Eles fizeram um... E há, um nodinho enforcado. Ok, não estou a dizer isto. Eu vi ali tantas coisas boas, meu. Tantas coisas boas. Como é que era? Só um bocadinho. Esta é só um bocadinho para fazermos... Ah, tu estiveste a fazer apontamentos. Apontamentos, olha. Enquanto eu fui fazer xixi. Oh, to the end of the world. No I can't. Na, na, na. Na, na, natural. Na, 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 na. Olha, rica, apontamento tu fizeste a manta. Não foi. Não correu bem. Não correu bem. Não sei se foi um fardo nem fardo nem. Pois foi. Vai, escolha uma música para os dois. Eles já escolhiu. Eles já escolhiu. Eles já escolhiu. Vamos ouvir o quê? If I Ain't Got You. If I Ain't Got You. Alicia Keys? Foi a primeira música que eu fiz aqui contigo, David. Você é Alicia Keys? É. Foi a primeira música que cantaste aqui. Foi a primeira música que eu cantei aqui contigo, sim. Faz um coração. Ah, nhex, 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 nhex. O David é... Ah, you stand by me, sim. Vê se a gente não se esquece. Sim. Boa. If I Ain't Got You. Berg e Jesse. Ah, está muito grave. Está muito grave para mim. Estou gostando que estás a tocar? É para ele. Não, ele olhou para mim para eu mudar o tom, mas ele está a tocar. Não, para tu tocar. Não, eu estou a ouvir a cerveja. Some people say... Foda-se. Temos de pôr no tom. Temos de pôr no tom, pessoal. Isto é improvisado. David, ajuda-mei com o piano. Ajuda-mei com o piano. É música de piano. Eu já entro. Deixa-me só acabar a meia cerveja. Eu estava à espera que vocês arrancassem o tom. Vai no teu tom que eu vou e eu oriento-me. Vocês estão dela. Sim, o dela é impecável. O dela é boa. O dela é boa. Mas tu safaste? Hum, vai tu, vai tu. Ok. One, two, three. Bora lá. Some people live for the fortune. Oh, yeah. Woo! Some people live just for the faith. Some people live for the power. Some people live just for the game. Some people think that the physical things define what's within. And I've been there before. But their lives so far. So full of the supervision. Some people want it all. But I don't want nothing at all. If I love you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want time to rest. Sometimes, whatever we think. Everything means nothing. If I ain't got you, baby. If I ain't got you, baby. If I ain't got you, baby. Some people search for a fountain. Their promise is forever young, yeah. Some people need three thousand roses. And that's the only way to prove your love, dear. Hand me the world on a silver platter. And what good would it be with no one to share With no one who truly cares for me. Some people want it all. I just want nothing at all. If I ain't you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want time to rest. Some people want everything. When everything means nothing. If I ain't got you. Não te como. Deixa eu só ver um comentário que está ali. Isto é difícil. Mas isto está tudo. Temos que ir a uma rocalhada a seguir. Só uma pergunta. Eu já vi três pessoas que estão a dizer para eu aumentar a viola. Eu já aumentei um bocadinho. Aumenta a viola? É para já, filho. Não é isso. Mas é que eu estou a ouvir o final aqui. A mim está-me a parecer bem. Respondam aí no geral. Porque às vezes pode ser dos fones ou do áudio que estão a ouvir. Frequências e não sei o quê. O que é que é? Mas eu já reparei que são sempre as mesmas três pessoas que estão a dizer. Mas se calhar pode ser. Pode ser. Não sei. Eu parece que estou a ouvir a guitarra mais ou menos bem. Ai, peraí. Tinha ali um comentário. Peraí, 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 peraí. Berg, este comentário é para ti. Qual, qual, qual? Olha, afinal são mais três pessoas. Peraí. Então eu já vou levantar. Peraí, só um bocadinho. Ai, peraí. Grande abraço de Vizela, Juquim Mendes. Epá, obrigado. Vizela está no coração. Sim. Sim, a guitarra ligeiramente. Ok, obrigado. Vamos corrigir. Ei, essa é demais. Peraí, deixa-me corrigir esta guitarra então. Toca lá na guitarra. É que eu estou a ouvir o final aqui. O final aqui parece muito fixe. Deixa-me subir aqui um bocadinho. Já subi mais um bocadinho. Vejam lá se agora está fixe. Está fixe agora? Eu acho que sim. Acho que agora já está fixe. Opa, já subi para aí dois, três vezes agora. Já não tocava estes temas há milhares de anos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Estava lá perdido na praia. Canta o Meninberg, aquela que eu tinha pedido há bocado, do meu fado, meu fado, meu fado. Tu és muito bom a cantar esta música. Eles vão adormecer com isto. Não, a seguir vamos a uma rocalhada. Mas esta música, tu cantas isso como ninguém canta isso. Epá, como carasco. Meu fado, meu fado, meu fado. Vou-lhe pôr beleza. Trago o fado no meu canto Canto a noite Até ser dia Dime, pueblo, trago o pranto No meu canto Amoraria Tenho saudades de mim Do meu amor Mais amado Eu canto um beijo em um fim O mar até rio meu Deixa respirar, pá Foi da praia Fiz ela Desculpa Aí vai, pessoal, vamos isso Sabem quantos clipes eu vou cortar do verbo? Nenhum Meu fado, meu fado, meu fado Meu fado, meu fado Meu fado, meu fado Meu fado, meu fado Meu fado Meu fado Estou com um bocadinho Estou com um bocadinho comigo, David, vai Nasci, então Nasci De mim só me falto eu Senhor Da minha vida De um fado julgo que é meu E dá por mim Já nascido Trago o fado no meu canto Na minha alma Vem guardado Vem por dentro do meu espanto À procura Oh, calhar Vamos lá Meu fado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MALIJA A CIDADE NO BRASIL CULTAR CONDITA OECUTI Dumbo A SOBRE A CIDADE NO BRASIL E TEM ZIND I O Eu vou barulhar isto. É igual à outra parte vai lá! Eu vou barulhar isto tudo, eu vou barulhar esta música... Você é o que está me dizendo, é tudo isso Eu acho que eu vou ter que aproveitar um pouco de mim hoje Mas hoje não vem hoje, não há nada mais pra mim hoje Eu acho que eu vou tentar novamente I guess I'll try again tomorrow 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 Isto é capaz de ter sido a pior coisa que a gente fez aqui. Não é a música, não é a música, não foi a música. Houve uma questão. A música é giríssima. É super nostálgico. Ainda que a gente não se lembre de onde é que vais a... Jessica, mas vocês estão nostálgicos. É maravilhoso. Toca lá uma rocalhada. Qual é a rocalhada que tu queres? Diz-se primeiro. Ok, já me deixaste ter dito. Vai, vamos lá. Todos mortos, vamos lá. Oh! And I don't wanna lose your love tonight. I got many friends left to talk to. No way to run and I'll be in trouble. You know I'll do anything for you. Stay the night, but keep it undercover. I just wanna use your love tonight. Yeah! And I don't wanna lose your love tonight. Yeah! And I don't wanna lose your love tonight. Try to keep my hands from shaking. Something my mind's not making sense. It's been a while since we were all alone. You can't see the way I'm feeling. And to leave me please, walk too close the door. And don't forget what I told ya. Just cause the right it don't mean I was wrong. Another shoulder to cry upon. I just wanna use your love tonight. Yeah! And I don't wanna lose your love tonight. And I don't wanna lose your love tonight. And I just wanna use your love tonight. Lose-a. And I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna lose your love tonight. Yeah! Dados que eu já tinha de mim. Tão modesta quanto eu. Pai, estou a seguir. O pessoal está a pedir. O pessoal está a pedir isto. Bon Jovi. Samara... Bon Jovi. I got my first real six-string. Bon Jovi. Vou tocar Bon Jovi. Não, não foi Bon Jovi. Bon Jovi. Ele pôs o outro. Vou tocar Bon Jovi agora. I got my first real six-string. Agora vou cantar a melhor música de Bon Jovi que eu conheço. Não, peraí, passei para trás. A melhor música de Bon Jovi que eu conheço. Esse é esse daqui. I got my first real six-string. Body, that the Bon Jovi shop put. Ele pôs Bon Jovi. Tu estás todo queimado. Ele não pôu nada. Eu estou a ler. Ele pôs Bon Jovi e depois... Pôs Brian Adams. Traz-se Brian Adams e eu pôs. Escolhe tu. Escolhe tu. Tipo, escolhe tu. Pôs zombie ou Brian Adams? Bravo. O Berg regressou, mas em modo zombie. Vamos lá. Não. Eu estive perdido. Parcialmente. Ele voltou parcialmente. Ele voltou parcialmente. Esta é uma música gira para ti. Vai lá. Vai. Eu estou a gostar desta mente. Está tão alucinante. É um granel do caral. Isto está bem alucinante. É assim. I think I had enough. I might get a little drunk. Ele hoje está perfeito para ver os discos pedidos. Ele dispara-se lá para todo lado. Espera, espera. Estou a ir. All of my kindness. Já tenho uma para vocês que vi agora ali. M trilha, mas em dezembro. Às manhã eu soube. Alguém vai me dizer que é tudo que eu conheço. Agora eu tenho que fazer o K no S. Vai ser legal. Vai. Vai lá. Se inscreva no canal. 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 Não, apareceu ali, as duas pessoas pediram isso e eu estava com isso na cabeça também. Olha, mas esse é ensaiar isto. É o podcast do Berg, eu vou ser o... Se faz mijar outra vez... Não vou mijar agora. Eu juro que vou... Coitadinho. Eu juro que vou pôr o Margália na cadeira. Algália. Algália. Malgária. Júrjoca. Júrjoca. Vou pôr o Malgar... Foda-se, agora perdeu. Margália na cadeira. Margália na cadeira. Margália. Margália na cadeira. Margália. Oh, Berg, espera. Desliga-te a guitarra. Fio. Problema. Segão, não? Fio, eu sei que assina aqui a guitarra. estamos fazendo pausa estamos fazendo uma pausa estamos descansados a família da minha mulher é lentejana a família da minha mulher a família da minha mulher é muito engraçado eu sou um gajo do norte a primeira vez que eu ouvi dizer a expressão filho de um cabrão estava chocadíssimo e nós dizemos a generada até a concejal tu lembraste de uma outra música eu estava noutra da vida tu fizeste oh my god eu estava noutra da vida mil desculpas isto está super mais esquizofrênico vou so long and if you feel like I feel baby boas Ricardo tudo bem come on bora lá more than words sim eu estou pronta mas do princípio ao fim vai do princípio ao sim só na loucura só na loucura pode ser que saia um clipe giro tens que dar a som à bicha desculpa à bicha à bicha não tem som à bicha isto é dramático vai vamos lá tem muito rima vai lá calma calma Roberto respira vou ser um bonitinho съém um love you it's not the words I want to hear from you it's not that I want to try to say but if you only knew How easy it would be to show me how you feel More than once is all you have to do to make it real Then you wouldn't have to say that you love me Cause I already know What would you do if my eye was turning too More than once to show you feel that your love for me is real What would you say if I took those words away Then you couldn't make things new Just by saying I love you More than once Now that I've tried to talk to you and make you understand All you have to do is close your eyes And just reach out your head And touch me Hold me close on half If I let me know more than once is all I have I needed you to show Then you wouldn't have to say that you love me Cause I already know What would you do if my heart was turning too More than once to show you feel that your love for me is real What would you say if I took those words away Then you couldn't make things new Just by saying I love you Just by saying I love you Na-na-dee-na, na-dee-na, 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 na-dee-na Faltava aqui o André As nossas vozes casam tão bem Casam bem as nossas vozes Ah bueno, bonito, bonito David, põe-me num stretch Até uma noite Metam a letra disto Vou tocar isto Parece Oceano Pacífico Agora vamos fazer outra vez Eu estou a ouvir Disque SPDIDOS Eu estou a olhar para o ecrã Eu estou a olhar para o ecrã Disque SPDIDOS David, Oceano Pacífico Os dois 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 Precisava de um Precisava de um Aqui é que tu usavas harmónica Não me quito, pá E fô, tu lié Pensei que era isso Não, não Não Dorme, meu menino Estrela da Alva Sim Ah, não Ah, do Cis Não, é do Zeca Não, é do Zeca Do Cid Muito obrigado, filho Tu não estás por todo o arengue Vieres com a voz do arengue Com uma faca e no ovo Metam-lhe a letra Já procurei e não a vi É isso Espera, tu Não sabes esta música? Pois, também pensávamos que era do Zecid Não, não Canta tu, Zeca Isto vai ser para mim Está muito grave Ah, então Ok, então Vem para cá Eu não sei se sei isto Será que eu sei? Sabes certeza? É intuitivo É intuitivo Faz lá É muito nervosa Eu conheço a música mas não a sei toda É sempre à volta disto Mas se fizésseis uma cena Isto está em Lá menor agora Lá menor Lá menor Vai a Sol Depois vai a Ré menor E a Mi É a volta disto Isto é diatónica É por isso que é chato É por isso que é chato Vitor Lugo Vamos lá Eu posso não ir muito de acordo Mas vá Sim, mas não faz mal Ele está a descobrir qual é a romântica Está bem, vamos lá Vamos lá tentar fazer uma coisa gira Mais ou menos Mas não estão Espera Vamos só pôr aqui um padzinho Para ficar fecho Sim Ok Ok Dorme meu menino A estrela da alva Já a procurei E não a vi Se ela não vier de madrugada Outra que eu souber Será pra ti Outra que eu souber Será pra ti Outra que eu souber Na noite escura Sobre o teu Sorriso de encantar Ouvirás cantando Nas alturas Trovas e cantigas De empalhar Trovas e cantigas De empalhar Trovas e cantigas Trovas e cantigas Muito belas Muito belas Afina a garganta Meu cantor Doando A luz se apaga Nas janelas Perde a estrela da alva O seu fogão Merda Estrela da alva O seu fogão Fui 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 Ai, ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Mai Música Uau! Esse acorde foi, esse acorde agora final Tens uma voz do caraca Esse acorde final Oh puta, essa harmónica que estava toda queimada Toda queimada Manda isso para o lixo, putz Manuel, vou ouvir isto naquela harmónica Putz, Jessica Não O que é que é que queres dizer? O que é que se adapta melhor a ouvir a tua canção? Se calhar o bergo Eu já estou escaldada, não é? Manuel, preferes o bergo ao teu lado ou o Jéssica? Os dois Estamos ali no meio Espera aí Senta-te ali Sim, senta-te ali Atenção, momento, momento, momento 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 importantíssimo Não, não, não O David toca O David? Chega-te só à frente Chega-te só à frente Claro Momento importantíssimo Tão bom, mas isso é barulho É o lar Tão bom, mas isso é barulho É o lar Tão bom, mas isso é barulho É o lar As princesas não davam o dízimo O dízimo Ok É o dízimo É que é para não dar Mas eu não consigo ler a ler braço Olha, agora vocês estão desencadrados Pois não O que é que aconteceu aí com os desencadrados? Desculpa É porque eu cheguei Ah Muito bem Muito bem Muito bem Desafio da noite de hoje para o Emanuel Moura Fazer uma música fofinha Não era fofinha Infante Infante ou juvenil Não era fofinha que eu trazia a encomendar Infante ou juvenil Uma música juvenil A pessoa tem capacidade para o teste Ele tem capacidade Como o gênio letrista Que é de escrever uma música infantil Estou a ouvir-te o gênio letrista Sim É para ver se mais alguém se assura Havia Havia Pode ser que o canal Panda me pegue O Panda Bigs Qualquer coisa Eu já estou a pôr tudo Havia o Jorge Letria E agora o Emanuel letrista O Emanuel letrista O Emanuel letrista Para ver se o Emanuel Tem a capacidade E faz mais coisas Vai as chamuças para fora Fazer umas chamuças para fora muito boas Às quartas-feiras Também à tarde A encomenda foi feita para ir à meia hora Foi Foi para ir à meia hora E ele agora disse Ele agora disse Ele já tem que ir Ele é muito profissional Ah é para fazer uma música infantil Ou juvenil A gente faz uma música infantil Ou juvenil Não tem que estar aqui a pensar em agenereda É fácil Eu estou para ver o que é que vai ser Deve estar bom É assim Vamos criar a música no momento Mas eu estou a sentir a música Pássima não mostro isto à minha filha Momento Emanuel Moura Tem grande ação essa cena Isto não pode ser Custou 45 horas 45 horas Na Ludi Música Ah mas já é problema Estávamos lá É Não é dos chineses Não não Isto é da Ludi Música Agora pensa Ludi Sim sim Eles compram aos chineses Mas vendem em Ludi Quem é que faz isso? Quem é que faz isso chineses? Ninguém Não mas é Os instrumentos são feitos É tudo feito É tudo feito Muito bem Então vai Na Ásia Queres dizer alguma coisa? Não Já está a dizer Já está a dizer Vamos lá Qual é a música? Vamos fazer um momento Como assim? Dá-me uma tonalidade que seja Estás a ver os patinhos? Então Faz-me uma melodia que tu aches Imagina Todos os patinhos Acabam de brincar Acabam de brincar Os meninos vão vestir Pronto Não faz patinho Sim Faça a base dos patinhos E vai encaixar Assim Estás a imaginar Estás a imaginar Estás a imaginar A coisa assim Ok Então até vou pôr Ok Espera Espera Human adult person Obrigado Espera Deixa eu pôr aqui um som Espera Espera Isso É isto Chama-se Vamos ouvir a letra Chama-se a história das três fadas Espera É mais aqui É isso É mais isto Menos agressivo Reverb Chama-se a história das três fadas É muito Não é muito reverb isto É muito É muito reverb Parece que estou no fundo de um pavilhão É capaz de ser mais para a tua escuta Eu vou tirar de duas Espera Ok Espera Está melhor agora Está bom Está bom Chama-se a história das três fadas E o refrão é assim Vamos ao refrão E depois eu vou fazer umas quadras Para o meio É a história mais linda Das histórias cantadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Faz outra vez E depois começamos outra vez Só para eu perceber É a história mais linda Das histórias cantadas Cantam Cantadas Pronto Ok É a história mais linda Das histórias cantadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Sim Estás em tom Estás em dó Estás em dó Ok Estás a tentar perceber O que estás a fazer com a melodia Então não estás a fazer os patinhos? Não Ok Pronto Ok Eu não estrago Vamos começar do princípio Desculpa lá Desculpa lá As minhas desculpas Estamos a fazer a música no momento Estamos a fazer a música Muito bem Eu não vou estragar Não há desculpas nisto Não há desculpas nisto Eu não vou estragar Vai É a história mais linda Das histórias cantadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Ok Tu querias ser um dos patinhos Muito bem Vai Havia uma princesa Fichada num castalho Já fomos Manoela É para fazer uma música E é infantil Ok Messa do princípio Do princípio Vai Vamos começar do princípio Desculpa Eu vou-me aguentar Eu não vou parar É a história mais linda Das histórias cantadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Agora repetimos Cantamos todos juntos A história das três fadas Havia uma princesa Fichada num castalho O nome era venusa E tinha um grande cabelo grisalho Presa na sala secreta Fichada por uma bruxa Versão pensão completa Até com direita bucha Vamos afirma Vamos afirma Versão com o plão direita Não, não Vamos afirma Esta é Esta é É a história mais linda A história das histórias cantadas Vamos afirma Vamos afirma Vamos afirma É a história mais linda Das histórias cantadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Cantamos todos juntos A história das três fadas É a história das três fadas Passava tais friuras Coitadinha da mulher Sozinha às escuras Só pensava em viver O esforço que ele está a fazer Mas num dia de paz Houve um barulho da treta Espreitou era um rapaz A bater No portão da praceta É a história mais linda Das histórias cantadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Este desafio para o Emmanuel É uma espécie de Como a sopa E eu Eu como a sopa Vénusa quando o viu Começou logo a gritar E o Princesa em baixo ouviu A Princesa a chamar Então saltou a horta A bruxa deu lambadas Deu um pontapé na porta E à Princesa deu três fadas É a história mais linda Das histórias cantadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Cantamos todos juntos A história das três fadas Como é que estes gajos conseguem ser talento? Metam isto no Tik Tok, por favor Tik Tok, cheguei Pode ser que eu consiga ir para o canal Panda No momento, cantamos todos juntos a história das três fadas Cantamos todos juntos a história das três fadas Cantamos todos juntos a história das três fadas Eu acho que o filho precisa Cantamos todos juntos Olha que isto é capaz Cantamos todos juntos a história das três fadas Deu um pontapé na porta e deu-lhe três fadas Canta só o último verso outra vez Foi o que eu mais gostei É normal Só o último verso Eu acho que é preciso ouvir Só o último verso Antes, as duas quadras Vénusa quando o viu Começou logo a gritar E o Princesa em baixo ouviu A Princesa a chamar Então saltou a horta A Bruxa deu umas lambadas Deu um pontapé na porta E a Princesa deu três fadas Deu três fadas É a história mais linda Das histórias cantadas Cantamos todos juntos a história das três fadas Cantamos todos juntos a história das três fadas Cantamos todos juntos a história Das três fadas Das três fadas Daqui a dez minutos Eu gostava que tivesse aqui de cantar um fado Anda lá, canta já um fadinho Eu acho que era já Eu vou me... Era já Não, deixa eu limpar a imagem Deixa eu limpar a imagem Não é isso Porque o Emanuel Eu quero ele numa outra vertente Oi? Na semana passada Quando a gente acabou o direto O Emanuel ficou aqui a tocar guitarra E cantou Para mim Foi o fado mais bonito que eu já ouvi Foi tão lindo Ele estava boa Ele estava boa Então me deixou voltar à cena Cantou uma, Davi Tu nunca cantas Ó Davi, canta uma Só a ver A gente fica só a ver É tarde demais Ficam só a ver O Ber gosta boa dessa Faz essa Faz essa Ficam só a ver Desculpa Isto realmente não há O Manu acabou de cantar uma música para as crianças E o Davi faz esta figura Não, já acabou Já acabou Posso ficar com esta guitarra O Ber, a noite é tua Não, não Mas canta aquela só para mim Já canto Antes disto acabar eu canto essa Antes disto acabar Posso dizer que mais? Não, eu faço questão Não, não Eu faço questão Eu faço questão Eu não sei filho Está bem Escolhe do ecrã Ber, eles são muita dificuldade Ber, podes cantar o Poeta Solitário Diz a Lucila e March Não sei o que é Pearl Jam Black Dias, Threads, Sultans of Swing George Palma Behind Blue Eyes Todo lá dentro Todo lá dentro Sembolamol Sembolamol Não, todo lá dentro foi uma frase que eu disse Porque eu digo frases assim, não é? Eu tinha uma coisa para vos contar Ai meu Deus, ensina-nos a adormecer Já Ah, é sétima legião Espera, deixa O David vai-nos ensinar a adormecer Guarda isso Guarda isso Guarda isso Guarda Ensina-nos Malta que tem insónias Põe a mão no ar Toda a gente tem insónias Põe a mão no ar Malta que anda com Malta no ecrã que tem insónias Põe aquele emoji do dedo no ar Há um, não há? Há um emoji do dedo no ar Há de ver, há de ver Senão também pode Malta no chat Que tem insónias Põe o dedo no ar Ou Também há aquele do dedo do meio Assim, assim Põe um dedo no ar Ou este assim Põe um dedo qualquer Só para eu perceber Um dedo no ar Eu sem dedo O Bernas, eu O Bernas tem insónias O Vítor Branco também tem insónias É uma falta de coxa Também tem insónias O TM House tem duas insónias Se eles não tivessem insónias Eles não estavam aqui agora Pronto Na verdade A malta tem insónias Bora lá E há aquele emoji agora fixe Number one Bota likes Number one Jorge Lopes Ricardo Silva André Adriana Coelho Sr. Burro também tem insónias Eles têm boa insónias Olha ali Vítor Branco Alexandre Prins Tem cinco insónias Eles têm cinco insónias Eles têm boa insónias Posso? Vai Sim Malta que tem insónias Eu também tenho insónias Eu também Ultimamente todas as pessoas têm insónias Porque a gente está É grande Quem é que não tem insónias? Ninguém Quase toda a gente está com insónias Tem pequeno Isso aqui E a malta tem insónias Bergo Não me estás ouvindo Tu estás a tocar Não, Bergo Deixas-te focar Tens insónias, Bergo Tens insónias Então aprende Eu raramente durmo Quando a terra é terra Estás a ver? Raramente não gosto de dormir Porque penso 40% da tua vida Passas a dormir Bergo Ele acha muito filosófico A pergunta era Ele também é filosófico Eu estive na Foz Eu aprendi Estou traumatizado a vida Vá Pessoal que tem dificuldade de dormir Malta tem dificuldade em concentração Bergo 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 Tens dificuldade em dormir Tens dificuldade em dormir? Não, nem por isso Eu tenho, David Fala para mim Bergo Para de tocar O gajo Estragar os planos Conheces pessoas Que têm dificuldade em dormir? Conheço Então passa esta mensagem Ok Hoje é quarta? Hoje é quarta Segunda Segunda-feira Faz como estou a ver Uma série de Netflix A minha vida Na segunda-feira Vou para-me de idade E tal como vocês todos Que têm o dedo no ar Este assim Não consegui dormir Tinha que me levantar Às seis e meia da manhã Para ir Para a TVI Fazer o Ontem Foi ontem Para ir fazer Manoel Não disse nada Terça-feira Vou tentar Fazer isto outra vez Segunda-feira Deito-me Não consegui dormir Tinha como eu vou estar Às seis e meia da manhã Para ir para a TVI Comigo? Contigo Fazer O dia todo Poetas cenas Poetas cenas Portanto Ou seja Eu precisava descansar E quanto mais querias Menos conseguias E quanto mais queria descansar Menos conseguia Dormir Uma da manhã E eu Tenho que me deitar Uma da manhã Duas da manhã E eu faço contas Eu assim Bem Se eu me deitar agora À uma da manhã Ainda consigo dormir Cinco horas e meia Se eu adormecer já Neste momento Espera aí Ok Não tenho sono Mas se eu adormecer Às duas da manhã Ainda durmo quatro horas e meia Se eu adormecer Depois passo Ainda vou dormir Três horas e meia Ainda vou dormir Três horas Ainda vou dormir Duas horas Assim Epá que se foda Ainda vou dormir Desculpa Ainda vou dormir Uma hora e meia Consegui dormir Para as cinquenta minutos Muito bem Cinquenta minutos Mas foi como se não tivesse terminado Porque eu acho que nem dormi Portanto aquilo foi tipo Cinco e quarenta Às seis e meia Eu acho que vi as horas às seis Às seis e meia Eu acho que nem dormi Vamos para a TV ontem Fez o programa Destourado Cansado Cansado por dentro Não sei o que Cansado por dentro Destruído por dentro Por dentro Se desono Por fora na boa A tocar A tocar O que aconteceu O dia todo Não sei o que Cheguei a casa Cheguei a casa Cheguei a casa Três da manhã Três da manhã Três da manhã Três e meia Três e meia Três e meia Três e meia da manhã Três e meia Deitar Quatro e meia 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 Era mais de quatro e meia Quatro da manhã Cheguei a casa Quatro da manhã Quatro da manhã Quatro da manhã Quatro da manhã O que é que eu descobri? hoje quando acordei já não tenho insónios ó David, como? Conta-nos tudo como? Mal cheguei a casa adormeci logo como, o truque é simples dormes só dois em dois dias então hoje não vais dormir hoje não vais dormir hoje está fora de questão amanhã não tenho insónios amanhã eu chego à cama preciso deitar à meia-noite e meia em dois minutos estou off tens a razão tens razão tens a razão, a vida é para viver atenção, disclaimer, não aceitem conselhos médicos isto não é conselho médico ele não é doutorado não sou doutorado em sonolência sou doutorado em sonolência pronto, era só para explicar que eu acho que só dormi dois em dois dias eu fiquei bem feliz porque hoje dormi oito horas seguidas na boa a que horas adormeceste? é como a faz de orelha eu fui para aí às quatro da manhã acordei para aí ao meio dia é o que quero até o primordial acho que foi nas refeições nas refeições também dá ganhas muito dinheiro muito poupas imenso se comer só dois em dois dias anda cá eu acho bem no dia que almoças no dia que almoças ou almoças ou jantas uma coisa ou outra isto deve pensar também que isto é o Telmo Fontes diz que temos after já estamos em after acho que nós já estamos no after Berg o Berg está a ensaiar já ensaiaste? opa, tua guitarra fuma eu fumo boheme eu fumo mesmo e a guitarra também não, fumo fumo horrivelmente muito e tenho que parar com isto guitarra fuma baixinho guitarra fuma baixinho guitarra fuma baixinho que alguém pode travar travar alguém pode travar vai, vamos ouvir o quê? tiveste em sério o quê? tiveste em sério o quê? ok, vamos ouvir há uma voz de sempre sim, bora que chama por mim para que eu lembre que a noite tem fim ainda procuro por quem não esquece por quem já não volta por quem eu perdi só vocês procuro à noite um sinal de ti eu espero à noite por quem não esqueci eu peço à noite um sinal de ti quem eu não esqueci em dias perdidos espero em vão por tempos esquecidos por uma canção ainda procuro por quem já esquece por quem já não volta por quem eu perdi todos pessoal vamos isso mais a vida procuro à noite um sinal de ti eu espero à noite por quem não esqueci eu peço à noite um sinal um sinal de ti por quem eu não esqueci nostalgia faz mais uma dessas faz mais uma dessas faz mais uma dessas continua 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 eu vou começar a beber outra vez não está a dar acho que a água a água é uma tanga pessoal os miúdos não vejam isso mas a água é uma boa vida mas mas o Toi já dizia água não água não faz aí outra dessas é pá não vai vai outra assim desse gêne chega de fumar também boa ajuda David vai lá comigo não não no piano ah não é junto no piano sim não vai estar muito mal desculpem lá vamos cantar uma coisa animada vamos lá vamos lá embora pá vamos a isto estou cachudos fala comigo assim estava maravilhoso estava maravilhoso vai eles querem a chuva não vai lá calma já vai é que a cena pessoal aí na net pessoal o que se passa é que isto começou Kings of Lever tudo começou eles querem a chuva faz vai David ó pá se está a boa da gente a pedir a chuva canta lá a chuva se faz sabor a tua chuva qual é que é a tua seguir esta cantas a chuva vai vai eu estou esticando sempre olhando a chuva em tudo que eu vejo 80 faces feel the places I can reach vai Jessica you know that I could use somebody you know that I could use somebody someone like you and all you know and how you speak can't as love said the cover said the cover on the street I hope it's gonna make you notice I hope it's gonna make you notice someone like me oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh off that night while you live it off I'm off to dream We get worse to shape the poet and the beat I hope it's gonna make you notice I hope it's gonna make you notice Someone like me Someone like me Someone like me Someone like me I'm ready I'm ready now I'm ready now I'm ready now Vai, mano, tá aí em casa, acorda os vizinhos, vambora Oh 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 I know I see A gente comprava um bilhete Ao Estado de Alvaro A gente queria ouvir o My Way Se o gajo não ia cantar no My Way Queria o dinheiro de volta Davi, mas como uma pianada Não, tu cantas sozinho Eu estou só a ver E aí o puto, agora começa a cantar chutes no meio Não começa a cantar Faz a tua versão da chuva Sem cantar chutes no meio As coisas vulgares que há na vida Não deixam saudade Olha comigo, Vanessa É tão triste Vanessa? Para, desculpa, Jéssica Eu vou ser sincera Espera, pode me dar som de fundo Tem que parar Foi uma gafa Foi uma gafa Para, para Não, eu vou ser sincera Eu com o tempo já respondo a Vanessa Para, desculpa Eu vou ser sincera Tantas vezes que me chamam Vanessa Eu só respondo Ó, Jéssica Eu passei antes E antes com o David Com a Vanessa Várias Vanessas 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 a chuverem Mas é verdade Mas toda a gente me chama Vanessa Eu respondo a Vanessa Eu já sinto Eu no fundo Eu já sinto Que eu sou um pouco Vanessa Tenho uma coisa Para vos contar Antes do senhor Ai, falha-me Sério Vocês estão a ver Aquela cena do Temos que comer menos carne Ó, David Não vou contar Eu vou fazer xixi Se contas isso Eu começo a contar a doutora Eu vou já Porque és que eu vá fazer xixi Não, não vou contar isso Desculpa Mas no outro dia Na fila do banco E tudo Então, quando é que nasce? Não estou grávida Puta, eu estou sempre a meter Dizeste isso a quem? A uma senhora Amiga Que estava na fila do banco E não estava grávida Mas este tipo de conversas Não se tem na fila do banco Qual banco? Banco de? De Bins Ah, se fosse Não, David Já 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 A doutora agora aqui chegou Como assim já está grávida? Epa Desculpa Para quem não percebeu No outro dia Estava a falar de um banco Eu vou a cantar uma minha Acho que agora Uma minha Uma minha Um banco de Um banco de Um banco de Um banco de Desculpa Desculpa Vai, Roberto Vai Começa a dar uma apionada Vai, deixa cá Coisas vulgares Lembram-me A vida da gente A vida da gente Aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer Aí a chuva Ai, a chuva Que o fogo do amor No vidro Trazendo-te no vidro Trazendo a saudade Bonito Bonito O Berg Ninguém Olha, estamos nesta Nesta coisa de fado Eu vou pedir ao Emanuel Que se sente agora aí Sim Ao lado da Jéssica Não senta tu Berg Aproveita Faz xixi durante 5 minutos Faz xixi durante 5 minutos E depois voltamos Depois voltamos Para mais meia horinha Para tuas fechar Conhece aquela andota De um gajo Havia um gajo Que nunca engatava miúdas Na discoteca E o amigo disse Puto Para engatares uma miúda Vais até à porta Da casa de banho Quando ela sair Metes conversa Então vai uma miúda Gira Entrou na casa de banho Quando a miúda sai Ele então Fos cagar Esse miúdo eras tu Eras Betinho Jura 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 Ah eras tímido Eu percebi Era Betinho Não estava a ver Essa situação Mas por falar em Betinho Deixa-me ver Porque eu fiz um vídeo Do Emanuel a cantar aqui Eu também fiz No fim da chuva Vocês também Ó papai Emanuel Faz xixi De cenas Onde é que andaste A roçar-te Ali na porta Vocês não No fim do Berg Cantar Eu não tenho Não Mete lá tu O personagem mais sobra Vai lá Não tenho Não tenho Vem Eu já vou para o Canal Panda. Está muito chifrinho, o que é que eu te deixo? Eu já vou para o Canal Panda. Lembras de qual era? Lembra. Foi um dos fados mais bonitos que eu ouvi na vida. E agora vou... Ouviste o que ele disse? Ouvi. Ele não está cá hoje. Estou cá hoje, estou a ouvir. Vou pedir ao Emanuel que cante aquele fado. Para mim foi um dos mais bonitos que eu já ouvi. Como é que se chamou o fado? Julguei em doitecer. Julguei em doitecer. Ouçam a letra... Não tenho a certeza se é neste tom. Ouçam a letra disto. E vejam o camaleão que o Emanuel lê. Vejam. Acho que era isso. Vamos lá. Julguei em doitecer. Julguei em doidecer. A noite triste. Feita de sombras negras, sem clareira. Durante dias fui... 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 Folha caída. Fui... 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 Maldice à vida E desejei morrer Morrer por ti Perdido sim eu fui Fui porque a saudade Falou em mim mais alto Que a razão Não me deixando ver Esta verdade Não és mulher que valha Esta paixão Não me deixando ver Esta verdade Não és mulher que valha Esta paixão Quero voltar à vida À vida À vida que eu vivi Quero voltar a ser Tal como outrora Maldito seja o dia Em que eu te vi Bendita sejas tu Pela vida fora Maldito seja o dia Em que eu te vi Bendita sejas tu Pela vida fora Pela vida fora Também faço casamentos e batidas E entretanto vou para o canal panda Agora Antes de chamarmos o Bérgula 3 Agora vou-te pedir outro Tu quando estavas depois sentado deste lado Cantaste este aqui Sabes que isso é Hoje Eu posso cantar isto Isto é o que acontece depois Nos afters A gente está a justificar É o after do after Eu estou em que tom a tocar isto Deixa lá ver É vou ver Deixa-me olhar para a mão Canta esta com o Fernando então Fernando do Quinzena da Capa Tens que vir aqui Fazer o Coisinhas Boas Para a gente a seguir Como é que se chama este? Este agora é um fato divertido Isto é muito divertido Mas isto hoje em dia Já não se aplica muito bem À sociedade Aí relembra-me da letra E dá-te sentir saudades Não é bom É se calhar Não foste tu que escreveste Não fui eu que escrevi isto Isto é a mesma coisa Ah havia uma música Que a minha mãe cantava Nos bailes com o meu pai Que era Se te apanho com o outro Te mato Te mando algumas flores E depois Está bem Mas não foi a minha mãe Que escreveu nem o meu pai A tua mãe tem zero responsabilidade nisso Tu tens zero responsabilidade Letra desta música É uma Sei lá Uma adaptação Uma adaptação Não não é isso Isto é uma coisa Ele está só em Foi feito Eu não sei de quem Ele está a interpretar O trabalho do trem Sabes o que é que se chama? História História É história O homem é historiador E ele está O homem é historiador Isto é na marcha do merceneiro Isto é uma coisa que eu ouvi Há uns anos e aprendi Atenção que a letra não é minha Depois não venham para ir cancelar Não sejam vocês também a cancelarem-se Não venham mandar bocas A letra não é do Emanuel Já chega Mal está a cancelar Também não é preciso Agora tem que me ouvir Estou a falar Vai Canta lá para o Fernando O Fernando não veste Ainda vão ouvir mais Vi-te há dias Na avenida Toda de seda vestida Numa tipóia de praça Quem havia de supor Que já foste o meu amor Que já te tive de graça Que já te tive de graça A quem havia de supor Que já foste o meu amor Que já te tive de graça Que já te tive de graça Que já te tive de graça A troco de qualquer nota Tu vais com qualquer janota Que amor por ti não senti Tu és como um tostão Que anda de mão em mão Trocada por toda a gente Tu és como um espão Que anda de mão em mão Que anda de mão em mão Trocada por toda a gente Agora vives na alta Em casa nada te falta E de comida rebentas Ainda hás de sentir saudade Já me lembro, ok Dos tempos das liberdades E das chapadas nas ventas Ainda hás de sentir saudades Dos tempos das liberdades E das chapadas nas ventas Disclaimer, esta letra não é do Iberal Moura Atenção, esta letra não é do Iberal Moura Não me venham cancelar Não sejam mais hoje Iberal Moura Ó Ber Ó Fernanda, anda cá Anda aqui ao pé da gente Ó Fernanda Vocês lembram-se quando eu Às vezes nos concertos Ora está com o Salo Ora está com o Nando É tu e tens aquele Tens aquele também que vai Às vezes vai There was something in the air that night Fernando Vem cá, Fernando Só a flor Fala que está aqui ao river O primeiro é conhecido por duas coisas A primeira e a segunda A primeira e a segunda A primeira é daquele trocadilho que a malta diz Então vais a pé ou vais com o Nando? Vou com o Nando Não, mas o quê? Vais a pé? Ora estás com o Nando Ah não, é o Armando Isso é o Armando É o Armando Mas o Manu tem uma música sobre isso Canta lá Ora estás É o Armando Eu vou andando com os colhões do Armando Para chegar ao destino com os colhões do Armando Ora estás com o Salo Pronto, afinal o Fernando só é acontecido por uma coisa É a segunda Trazem um shot Trazem um shot para o Fernando Deixa eu estar aqui Não, tu hoje não A malta hoje traz-te shots No final dos concertos No último ano Eu tenho dito sempre uma frase Que é o coisinhas boas para a gente Seguro na garrafa De pisangamon que eu tenho com laranja Faço um brinde à malta E digo coisinhas boas para a gente Como diz o meu amigo de Santarém Do quinzena É este que aqui dá É o Fernando Este é o Fernando Fica apresentado Vem cá Fernando Obrigado, obrigado Este é o Fernando Do quinzena Portanto o Fernando vai fazer agora Oi Manu, espera aí Vamos lá Isto é um momento solene Merece o devido respeito Como se fosse o O Marcelo Rebelo Sousa A fazer aqui uma com decoração Atenção Então é assim Ele vai fazer o brinde original Original, é o original Isto é o que ele faz no quinzena Adoptivo e verdadeiro original Então, ok A câmera é aquela Esta é a câmera principal Aqui é esta Olhar nos olhos Olhar nos olhos Olhar nos olhos Encostado Olhar nos olhos Olhar nos olhos Encosta 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 Agora dá a volta Dá a volta E agora Cozinhas boas para a gente 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 Isto é o que? José Cuervo, tio Tequila 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 Vamos chamar o Bergo Outra vez Emanuel Moura Um abraço Um abraço A gente tem que arranjar o espaço Para estarem ali os três Queres que eu me chegue para ali? Sim, era mais Queres que eu me cheguei para ali os três? Vocês estão bem Mas aquela cadeira dos desempregados Por acaso eu estava a jantar E estava a pensar Que é acrescentar um bocadinho mais a mesa Também não é preciso muito mais Mas tipo 20 centímetros a mais Vamos mudar a mesa Vamos fazer bricolagem Aquele móvel onde está Já dá se calhar Ela chega-se um bocadinho para ali A Zaza tem que abandonar Não tem? Não é cortar aquele móvel ali É cortar E já se senta ali outra pessoa Estou a falar sério Sim Porque às vezes é giro Meter três coisas aí Cortar o móvel O móvel Porque está demasiado perto E os dois São certos O meu nome é Alarim Farar um tere Andando Com o Fernando Tere Às vezes a pé Às vezes andando Com o móvel Às vezes com o Fernando Com o móvel Sem qualquer problema Tequilha Será que ia a Asucenas? 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 Olha Sabes qual era a minha canção Quando estava na Foz do Oredo? Ai meu Deus E que me Estou-me a ligar Fois resgatado Estou-me a ligar Quem é que te está a ligar? É sempre esta merda Estou-me a ligar Ele vai atender Ele vai atender Olha aqui Estou Sim Estou Qual é a música da Brasileira? Ele está a ouvir Eu não estou a ouvir É qual? Qual é a música? Olha Olha eu quero ouvir Eu quero ouvir a música Da filha do pai Para eu voltar para a mãe Para deixar a Brasileira Para pai Pai volta Pai volta Pera deixa-me a ouvir Espera Mãe perdoa-me o pai Jéssica deixa eu ouvir Canta lá um bocadinho Canta lá um bocadinho É o Correia Pode ser Pai Filha Deixa lá Brasileira Essa música é a ditar ao meu pai Pai deixa a Brasileira E volta para a minha mãe Por favor Pai Desculpa Peraí É para indicar ao meu pai Emanuele anda Anda já Deixa aqui o telefone Deixa aqui o telefone Ele já aqui está Peraí 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 Não sei que eu ligo outra vez Não Tu queres cantar a música Mano Pois Melhor da noite Peraí Deixa ver se eu ligo outra vez Peraí Que eu quero ouvir Esta história Liga-lhe de volta Não Pois gasta muito Não estejas a gastar Não Ele está a usar um VPN E isto veio uma chamada de onda Até digo onde é que ela veio Da Eslováquia Da Eslováquia Dinamarca Desculpa Dinamarca Mas antes ele ligou-me da Lituânia Mas onde é que ele anda? O que é que ele está a fazer? É muito viajado É muito viajado Até já ao Brasil foi Ele estava Ele não Mas o pai dele Claramente que sim Olha o melhor pai de estabelecimento Ah pá Liga outra vez para a gente Que eu quero ouvir esta história Liga-lhe tu Ele já vai ligar De certeza Ele já liga outra vez Esculpa Ei pá Mas tão bom A minha música Qual era a ideia que tu tinhas Quando estavas na Foz do Areio Ah Ó David Isto das canções Por causa das canções Estava na Foz do Areio E tal Aquela cena toda Desapareci Tens de fazer o pianinho dramático Ah E está Eu estava lá na Foz do Areio E ouvi aquela voz Quando me resgataram Quando me resgataram? Só vi um bocado do jovem Agora eu já estou revendo E disseram Canta-me uma história E a seguir Resgataram-me E em seis dias Da semana Deram-me filetes Pescada E eu comecei a cantar Filetes Outra vez Filetes Vai ser hoje Filetes Filetes Outra vez Filetes Olha Um shot de José Cuervo E a vida é outra Vai lá ver Ó Fernando Anda a fazer outro shot Anda a fazer outro trem Não, não, não Vou de moto Vou de moto Ah pois vais Ah pois vais de moto Também Ah pois vais de moto Também Não O que é que tu tavas a pensar Numa música de quê? Desculpa O que é que está a acontecer aqui O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Estava a curtir o Manoel O quê? Estava a curtir o Manoel O quê? Agora vocês cortaram uma cena Eu quero ouvir a Jéssica O quê? O que é que está a acontecer? O quê? O quê? O que é que? Não sei filho O quê? Ó Jéssica O que é que está a acontecer contigo também? Perdão Berg Respira o gajo nunca mais me liga eu tenho intolerância ao álcool o gajo nunca mais me liga o Humberto diz que tenho intolerância ao álcool desde a voz do arébico é muita lactose exatamente sou intolerante ao álcool eu sou alérgico ao álcool fazemos gichinho e ainda tarda muito ah pois vais, vais começar a fazer gichinho opa é tão bom agora a falar de ser é muito bom estas noites parabéns para vocês mesmo é muito fixe parabéns à garrafeira que ali está nem metade disto nem metade foi a coisa que somos nós é verdade é a seleção que já está ali é tudo reserva Diogo Macau estás a ver? isto é daquelas músicas que nunca mais se ouviram pois não eu queria começar eu queria começar a fazer um segmento aqui que eram músicas que nunca mais se ouviram ou que se ouve muito raramente são imortais é uma coisa dessas é uma música dessas ai vai David não para não para ah está a chamada vamos ligar Diogo Carmo quem é Diogo Carmo não sei vamos ver olha foi-se abaixo ai ele já me ligou oh meu Deus liga de volta é da Dinamarca não faço gasta muito depois tens esta vai para a fá stuck on you got this feeling now sorry 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 guess i'm on my way meeting a friend and the way it feels like i guess i'll be with you till the end guess i'm on my way am I glad you stay stuck on you é está a saber há músicas que nunca mais se ouviram oh David sabes o que é que a gente devia fazer hoje a fechar uma mas estás com pressa não 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 quando for espera não estou com pressa não não ouve-me ouve-me quando for para acabar devíamos fazer uma ruleta oh Berg sim vamos fazer uma ruleta oh Berg sabes o que é que o Manu aqui novembro rain ai com caraças está a aparecer ali novembro rain vai estou-me a ligar deixa-me só ver é só mais este só mais este alô alô olá 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 queres que o Emanuel cante a música da brasileira diz nada está tudo só que era mais não eu sou o Tiogo eu queria eu queria que o o Emanuel uma hora depois se pudesse cantar a música da Ágata que ele fez ele quer o Taj Bonito a da Ágata ou a Mulher Solteira o Taj Bonito ou a Mulher Solteira o Taj Bonito não é da Ágata que ele fez a versão da Ágata é da Mulher Solteira ou do Tá Bonito Tá Bonito Tá Bonito Tá Bonito vai ali cantar pódio vai ali cantar pódio não eu vou pazar não faz nada fica aí fica aí fica aí com o Manoel fica aí com o Manoel Emanuel anda lá então vai ó Diogo vai um bocadinho para ti vai vamos embora até já pronto o que é que está a acontecer porque é que estás a falar baixinho ah vais fazer xixi vai fazer o número 2 desculpa vais fazer xixi é isso não vais pois não vais fazer o número 2 e Manuel conta aí canta aí uma música para o Diogo espera aí que eu não estou a ouvir nada pode não ser a da Ágata podes cantar outra coisa pode não ser a da Ágata podes cantar outra coisa qualquer coisa outra coisa dica ao Diogo ou pode dica ao Diogo espera a da Brasileira agora está-me ligado em Inglaterra espera espera isto pode ser importante está um pedido para ti ok ok bora lá alô oh David como é que és success espera deixa-me lá parar para fazer o direito diz 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 pronto deixa-me explicar como é que isto funciona deixa-me explicar como é que isto funciona tu é que ligaste para mim diz tu oh David posso te ligar ao WhatsApp ou não não no WhatsApp gasta muito no WhatsApp gasta muito pode ser pode não não será que é que eu vou gastar o WhatsApp é de volta anda lá Zé vai-te pelo gastar anda lá Zé vou-te ligar para o WhatsApp isto é pessoal que tem confiança já é pessoal que é da casa já é pessoal que é da casa já é a música papai e da filha vá sim vou-te ligar para o WhatsApp está bem isto é muita confiança vou-te ligar para o WhatsApp Zé as minhas filhas chamam o Zé este eu não tenho um filho que tu saibas que eu saiba canta aí uma coisa demais o Bergo foi fumar um cigarrinho ele não gosta de estar a fumar aqui à frente da malta mas o quê? não vai cantar isso porque não era a Agatha não canta outra coisa faz o que tu quiseres irmãos Cadita vai não o que é que tu sentes? 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 diz-nos o que estás a sentir vai gases então canta sobre isso Manu opa olha uma música fixe para tu fazes um dia deste uma música sobre gases sobre gases pode ser gases umas gases atmosféricos pode ser gases pode ser gases pode ser gases pode ser gases não não és gás para fazer uma letra num gestante para isso? mas não estou a sentir hoje não hoje não tens gases pode ser gases canta outra coisa pode ser gases pode ser gases não não ele não está com gases não é gases não tem gases olha a questão a música é esta sim pois é não é não se estás chateado com o mundo acredita acredita pode ser gases acredita que não é não é não é gases? não é essa a música não é porquê? Manu por aí estás a ser um pouco negativo explica agora ou explica depois ele está a ser negativo não está qual é esta música? canta o fado pode ser esta pode ser esta canta outra qualquer porque não pode ser esta? tu sabes mil porque eu não quero canta outra qualquer canta outra qualquer a cara dele isto é giro pode ser gases pode ser gases não faz outra estás chateado com o mundo pode ser gases pode ser gases pode ser gases se andas a cochear pode ser gases se andas com insónias basta não dormir durante dois dias pode ser gases eu acho que esta ideia está giro não sei para a semana para a semana pode ser gases agora faz outra coisa que te apetece andam lá e viram o disco isto pode ser menisco e até pode ser gases espera aí e por ser que vai gases o Manuel me diz a senhora me dá um abraço para todos aí pode ser David pode ser brasileira pode ser gases vamos cantar os dois lembra-se disso vale-me Deus deixa eu ver pode o Manuel por acaso sigo hoje naquela música da vida antes eu digo eu faço o que eu quiser e tu dizes eu tenho gases se eu quiser eu tenho gases se eu quiser tenho gases se eu quiser eu tenho gases se eu quiser não 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 era música era uma música do David aquela eu faço o que eu quiser e ele era era música do David a todos aquela eu faço o que eu quiser mas é aquela pode ser gases se eu comer muita se eu beber muita cocó pode ser queres vir morar para aqui com a gente tchau abraço até já olha como é que é como é que é a música da Brasileira vem aí para a Vanessa a Vanessa não eu sou a Vanessa para sempre eu não sei o nome dela é Vanessa eu aceitei eu só aceitei isto está tudo muito atabalhoado eu aceitei que sou a Vanessa tchau até logo tchau vou desligar tchau olha mas que é que é a música da Brasileira vai vais cantar a música da Brasileira já te disse que é vamos cantar a música da Brasileira vai meu filho é isso é isso não é vai tu és a mãe mano não és o pai meu filho eu vou sair para casa não quero ir quero ficar recluso por causa da tua mãe que não me faz nada bem e agora estou confuso pode ser gás portugal a segurança a social e e as finanças também para casa não vou voltar passo o tempo que passar eu não volto para a tua mãe oh filho pai filho tens bom coração até fizeste uma canção para a mãe me perdoar oh filho pai já ouvi isto três vezes e já só me faltam dois meses para a casa eu regressar agora cantas a tua parte mas em Marisa e Luís não não deixa-me ser o filho do recluso ok depois não é na trompa a que hora não sei não sei não sei não sei não sei não sei meu paizinho pensa bem tu perdoa a minha mãe e volta para o bom barrão sinto-me às vezes sozinho a mãe bebe muito vinho mas ela não faz por mal meu filho é o que eu sinto o mal não está só no tinto nem só no mal feiti pro bom barral não voltarei fica tu com a tua mãe fica com quem te parei queres que eu vá em Marisa e Luís em Marisa e Luís vai pai filho meu pai esquece o passado sim tu volta para o nosso lado tu pensa de outra forma em Shakira pai aqui não se passa nada nem há cá roupa lavada já nem temos televisão filho pai filho então está bem eu volto para a tua mãe e assim não pago a pensão viva as minhas queridas polis foi um deste do Vítor o Maurício foi às princesas o Maurício foi às princesas às princesas às princesas sim ó Bér ora vamos fechar isto o menor mora bora lá queres cantar mais algum não quero só estava só estava a guardar Bergo já fizeste o número 2 só o número 1 não fizeste não mas estás bem vamos começar a caminhar para a réda final 1h40 1h40 estamos aqui até à 1h até à 1h fazemos 3h vamos até à 1h da manhã vamos até à 1h da manhã 1h da manhã sim ei 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 ah estávamos à bocada a ver o novembro rain ei novembro rain tanana tanana não é que eu diga não não eu já estou normalmente dei-te-me às 10h da noite estás a ver tudo já estou se não dormias durante 2 dias pois dormes bem se não tivesses dormido ontem se não tivesses dormido ontem ei toca lá isso sim sim toca lá isso sim fazem 5 minutinhos à berga é isto para mim o berga é esta onda tu vais e a gente vai contigo não tu não tocaste a minha música disseste tocavas toca lá tudo isso antes de acabar as minhas não acabou vai com essa vai com essa eu vou onde tu fores a minha música é isso A CIDADE NO BRASIL 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 Stop and stare Think I'm moving but I'm going nowhere Yes, I know that everyone gets scared I've become what I can see Do you see what I see? I'm going to get out of here I'm going to get out of here Up where we belong Up where we belong Love lives somewhere Where we belong Where the eagles fly Up where we belong Love lives somewhere Where we belong Far from the world we go Where the clear winds blow Maybe there's a lot of people If you're going to call the sun The sun is around here The sun is around here I can't speak If you're going to come to the sun If you're going to get out of here You have to go with your桜 Until I'm going to go with your桜 Or you go with your桜 Let me go with you Take care of your桜 O que é o shot? É um shot aqui. Vou cantar esta música. O direito da mão direita é penalti. Tem que estar no mudo. O mudo não é mão direita é penalti. É ver o shot aqui e pronto. Acertei numa harmónica. É o potente. Estas coisas têm de dispolismo. Tem tons. Está em Lá menor. Lá menor, se calhar tens de usar a quê? De Dó para Lá menor? Vou usar também. Já está. Já havia um shot aqui lá, põe. Tipo há 15 dias. Desde a última vez, não é? Há 15 dias. Eu estou a morrer com os de coervo já. Não vai? Então queres ouvir o Tardo Maio? O Berg... Foi uma quinzena. Poder-me cantar isto. Vai lá. Vamos cantar isto. Eu canto contigo. Não acho que já não me lembro disto. O que foi? Dizias, olha para mim. É sempre mil à hora, cheio de coisas. Nem te vi. Dizias eu estou aqui E não deixes para depois Tu não te esqueças de nós dois Por onde é que andei? Devia ter passado mais tempo contigo E não passei Pensava que era rei Agora sei que é rei O tempo passou e não vai voltar mais Gastei o que tinha em coisas banais Falavas para mim Não te ouvia Acordado à noite a dormir de dia Conquistar o mundo para te dar depois Mas esqueci que o tesouro maior Era estarmos os dois Só damos valor quando é tarde demais Por onde é que andei? Devia ter passado mais tempo contigo e não passei Pensava que era rei Agora sei que é rei Peço ao tempo que volte para trás Te traga de novo para junto de mim Não era suposto isto acabar assim Não eras do quadro que tinha pintado Passei os meus dias em modo de voo A olhar para uma tela em vez de olhar para ti Só damos valor quando é tarde demais Só damos valor quando é tarde demais E não deixes para depois Não te esqueças de nós dois Não te esqueças de nós dois Um copo meio cheio de vida vazia Vivias da noite De noite e de dia Pensavas que tinhas o tempo parado Deixaste que a vida te passasse ao lado Há tantas saudades que eu tenho de ti Tentei acordar-te Desculpa mas não consegui Onde é que estás? Onde é que estás? Só damos valor quando é tarde demais Só damos valor quando é tarde demais Só damos valor quando é tarde demais Como é tarde demais Como é tarde demais Esta é a canção Esta é a canção Mas mexe com gás Baralhei um bocado na letra Já nunca estava a espalhar E foi horrível Que vergonha Péssimo Eu não estou a chorar De nada Nuno Martins Queria deixar aqui uma mensagem Queria deixar uma mensagem Com um beijinho especial E queria que fosse extensível Aqui a todos nós Um beijinho especial Não é para a Patrícia É para a Diana Leal De Marco de Canaveses Que está atualmente a residir em Bordeus Bordeus Diana de Bordeus Não faz anos Liga para ela Diana Leal Não tenho o número da Diana Leal Diana Leal De Marco de Canaveses Beijocas fofas Ah já podias ter dito É beijocas fofas Espera Vá Beijocas fofas Para a Diana Bajoca fofa Manda uma beijoca fofa Muito fofa Não manda Não é de ser De palavras está o mundo certo Fofa é com língua Ou é sem língua É assustador Fofa é sem língua Com língua é sério Fica aqui Fica aqui com eles O Emmanuel vai ficar aqui Um bocadinho com vocês Cantem uma música aos três Eu vou tocar uma música no piano E é sério Vai lá Não Toca por favor Tu sabes chaves Já tocaste aqui piano Ninguém acredita em ti Não vou aproveitar este momento Que é um momento importante É um momento de concentração Um momento em que todo o povo Está atento àquilo que eu estou a dizer Não é comum Por acaso é Aproveitando esta situação Para anunciar que dia 24 de abril Iremos estar ao vivo No Knema Sandorã Com um espetáculo intimista Um espetáculo digno de ser assistido Os bilhetes estão disponíveis em PicaBilhetes.pt Posso confirmar que todos os presentes Vão estar completamente nus Todos nus Dentro da roupa Todos lá dentro Tal e qual como eu Me apresento hoje Absolutamente nu Como vocês podem ver Estou absolutamente nu Dentro da roupa E é uma sensação maravilhosa Eu sei É uma sensação Que deve ser Experienciada Por todo o ser humano No geral E também no particular Não estiveste na Foz do Aralho Não foste à Foz do Aralho Nunca te aconteceu Eu agora fui à casa bem Não me aconteceu agora Mas levaste as mãos Mas lembraste isso Já vou Vinha só aqui a dizer isto Vá se isto já aconteceu Atenção If it's funny It's true Sim, verdade Ok Não me aconteceu Mas estava a pensar nisto Porque não estava a dizer Que foi fazer o número 2 Não foi fazer o número 1 Muito bem Mas há um e meio O que é que é um e meio? É xixi com gás É xixi com gás Quando tu vais à casa do banho pública Na área de serviço de Aveiras E vais mijar E depois há um senhor Que acaba Entra exatamente À mesma altura tu E tu estás no orinol E estás a mijar Mas dá-te uma vontade De fazer um puff E tu fazes E tu fazes o quê? Estás a mijar e fazes Sim Sim, sim É verdade A gente faz isso Sabes o quê? Tu podes, por exemplo No elevador Tu podes dar um peido Se tiverem lá pelo menos 3 pessoas Mas se tiverem só 2 Já é lixado Porque o outro vai sempre saber Como dizia o caso Esse peido que a senhora deu Não foi a senhora Fui eu Foi Mas se forem 3 Se forem 3 E for silencioso Podes dar Human Eu acho que as mulheres Não têm noção de uma coisa E que eu quero falar aqui Conta Todos os homens Já foram confrontados com isto Mas as mulheres Não têm noção De uma realidade Que nós levamos Invariavelmente Que é David Araújo Prossegue mano Jocas fofas Olha ali Atenção Não conheço Human Adult Person Não conheço Mas Com o Eu segui Obrigada Eu não conheço Essa canção Mas Pode ser que eu dê assim Mas mandares outra música Ó David O Human Nature Human Nature Há uma coisa Que os homens E há aqui mais homens Que podem comprovar Aquilo que eu estou a dizer E que as mulheres Não têm noção Mas nós Invariavelmente Apanhamos Nas casas de banho Um processo Giríssimo Uma coisa que acontece Nas casas de banho Mas colinas Que é bolas de naftalina Dentro do orinol Sim Nunca percebi Daniel Santos Tens noção Do que é Chegares à casa de banho E teres bolas de naftalina E o que é que vocês fazem? Fazem tipo pontaria Onde vais arjar as bolas Fazes pontaria? Vocês fazem pontaria Às bolas Não é que trazes É que trazes de lá Portanto A tua ferramenta de trabalho Vem a estirar a naftalina depois Como assim? Vem porque aquilo Naftalina aquilo é muito forte Mas não vem assim Não vais lá esfregar a ferramenta Não Mas eu por exemplo Vou à casa da minha avó Abro o armário E fico toda a cheirar a naftalina Nem toco Nem preciso Agora imagina isso Certo É um urinol? Não Não Mas ela usa Oh Manu Está certo Mas não é por fazer xixi Nas bolas naftalina Que ficas a cheirar naftalina Não estou a perceber esse processo Sim Que contamina Há-te experimentar Ir ao urinol A dar uma celareta A dar-se uma celareta Nas bolas Mas vocês têm que me ajudar Por via da altura da cena Está bem A gente pega-te ao colo Então da próxima vez Parámos numa área de serviço Sim Vocês pegam-me ao colo Para eu fazer xixi para um urinol Atenção E há que... Na minha olhada Na minha olhada Não, não, não Não, não Não, não Não, não As áreas de serviço Colibri Sim, é verdade Tem lá passarinhos a fazer piu-piu Tem passarinhos É verdade Eu sou capaz de dizer Que já ouvi Numa área de serviço colibri Um bico-lacre Faz, faz o bico-lacre Faz Não consigo Deixe fazer um de cada vez Não estou concentrado Já ouvi um bico-lacre Já ouvi um canário E três pintacil Mas experimenta fazer A gente quer ouvir E uma vez Ouvi uma arara Estava eu a fazer um xixi Não havia bola naftalina Mas ouvi Ah, ah Depois eu percebi Que não era Não era do serviço colibri Mas sim da casa do banho das mulheres Ah O que é que estava lá a acontecer? Não sei, eu não fui lá Mas ia estar animado Mas vamos parabenizar Áreas de serviço colibri Eu amo Áreas de serviço As quais nós somos Nós gostamos das áreas de serviço No geral Querida moda alfa No geral nós gostamos das áreas de serviço As áreas de serviço iam ter O quê? Uma porta Que a gente chamava Estás a ver aquele emoji Que a gente manda LOL LOL O LOL do sorriso A chorar é o quê? A pintada com um sorriso amarelo LOL Mas a porta chamava-se Glória Glória LOL Jéssica Não repitas Fica só assim Ah Já sou loira Por baixo disto Eu sou na verdade loira Na minha realidade É um voto de isso Sendo assim Glória LOL Glória LOL Mas pode ser só uma glória santa É mais fácil Glória LOL Oh Glória Holy Glória Holy Glória Holy Glória Holy Glória E até podia ser E até podia ser Aquilo que no fim Quando acabava Era Glória a Deus O que é que a gente diz disto? O que é que a gente diz disto? Glória a Deus Vocês já viram o compássimo? Olha, temos ali uns destes pedidos Quais é que são? Estou a ver, estou a ver Fazemos assim, olha Por respeito Porque está ainda muita malta A uma da manhã ainda connosco Muito obrigado por estarem aqui Muito obrigado pela companhia que nos fazem E pedimos desculpa desde já Mas é uma da manhã E a gente caminha Para, entretanto, um final Mas fazendo assim Quando baixar para mil pessoas Ainda online A coisa A gente vai sempre Da última vez Ah, mas não, não é isso Não, é no estado É o meio da manhã Entretanto, a malta tem que dormir Is this love? Olha lá, tu não fizeste o Is this love Bob Marley? Pode ser Ai, 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 ai O ponho? Ah pá, bonita Ponha, ponha, ponha Fazemos as duas Qual é que és a primeira? Aquela que eu lhe disse Ou aquela que tu disseste? Essa que tu disseste A vida é fixe Qual é que eu disse? Desculpa É lá de estudo A dele ou a nossa? A nossa Porque a dele é difícil O da Glória? Se tiverem uma amiga Chamada Glória Digam-lhes Glória, lol Estou a ver se tenho Alguma amiga chamada Glória Obrigado Lol Ok Ei, o Eric Clapton com quem? Rui Miguel Mesquita Eu não me vou esquecer Eu não sei isso A seguir, a seguir Faz lá o que tens a fazer Mas eu não vou esquecer da Glória Eu conheço o Cocaine Claro Até parece Nunca na minha vida Experimentei uma coisa dessas Graças a Deus Por acaso Eu sou uma santa Por acaso foi cena Que eu também Não acenei Há cenas que eu não quero saber Não sei porquê Não? Está tudo certo Está tudo certo Mas eu Não vale a pena a gente entrar por caminhos Sei lá Cada um sabe de si Deus sabe de todos Por acaso é uma cena Glória a Deus Muito bem I get up in the evening And I ain't nothing to say Go home in the morning Go to bed Feeling the same way I ain't nothing but tired Man, I'm just starting more of myself Yeah, baby I can use just a little help Can't start a fire Can't start a fire without a spark These guns for higher Even if we're just dancing in the dark Just get keeping clear Radio's on and I'm moving on Checking my mirror Oh, baby My clothes, my hair, my face And I'm running nowhere Man, I'm just sleeping You know, in my own There's something I just know that there is Can't start a fire Can't start a fire without a spark These guns for higher Even if we're just dancing in the dark 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 I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Mama pulled my guns in the ground Cause I can't shoot them anymore That's a long black cloud coming down And it feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, 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 knocking on heaven's door O que é isso? Vai, vai, toca tu, toca tu a guitarra. Toca, toca a guitarra. Acho que não é essa, David. Não era esta sacana, isto foi um presente envenenado, deste um presente envenenado. Vai, vai. Vai. Foda-se, estás-me só a dar presentes envenenados, nem em nenhuma destas. Em dó. Vamos descobrir. Em dó. Já passou, já passou. Já não quer brincar. É isto. Já não quer brincar as harmónicas. Tu és invejoso, Berto. Espera, vais fazer. Oh, David, eu quero muito ver isso. Espera aí, tu és um gajo que vem para aqui. Espera aí. Tu és um gajo que vem para aqui com os tos de harmónicas. Estão todas trocadas. Tens sete harmónicas. Mais. Mais, não é? São quantas? São em todas as tos? Não, não são nada. São diatónicas. Eu pedi-te uma harmónica. Dá-me harmónica de sol. E tu deste uma harmónica de ré sustenido. Filho, não é nada. É sol. Tem-te uma de sol e uma de dó. Só que nenhuma é. Tu é que te valdaste. Olha, canta aí. Está ali um pedido. Não dá, filho. O Zeca Cachá. Vai, vai, vai. Vai. A gente vai fazer por isso. O que é que queres? Englishman in New York. Ele canta bem isso. Ele canta bem isso. Eu quero muito fazer em segunda voz. Olha, deixa-me fazer um loop. Para dar ritmo. Espera aí. Sim, por favor. Espera aí. Vai, 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 vai. E acústico estava bonito. Tem que ser mais rápido. Um beat só. Isto será 100. 100. 100. 100. Está aí 100. Ok. Deixa eu ver se é 100. Espera aí. 3, 4, 1. Qual era a harmônica? 100. É que nós temos as suas qualidades. Obrigado por ir a mim. Está bem. Olha aí. 1, 2, 3, 4. Ah, está bem. Sim, está certo. Mas o clique está ao contrário. Espera. Como é que está o clique? Clique. Clique. Ah, preciso ouvir o clique. Um bom. Como é que está o clique? Ok. Ele está certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Põe de acústico, David. Isso. Falta ali 1. Está ao contrário. Já. Não, não. Ele está certo. Falta 1. Falta 1. Foda-se. Esquece, esquece. Vais vir. Pianara, pianara. Posso fazer manualmente? Faça manualmente, vai. Bora acordar os vizinhos de sala em casa. Tudo a acordar os vizinhos, malto. E aí. Ei, oh. Não beber café até 13, meu querido. Oh, Jessica, faz tudo. Espera aí, espera aí. Eu preciso de alguém fazer. Só assim. Só isso. Só isso. Em fora. Você pode ouvir o meu acento quando eu falo. Eu sou jamaicano em New York. Você pode ouvir o meu acento quando eu falo. Eu sou engliu americano em New York. Eu sou engliu americano em New York. Eu sou engliu americano em New York. Manos make of manos, someone said He's the hero of the day Takes a man to suffer ignorance and smile Be yourself, no matter what they say Be yourself, no matter what they say Oh, I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman in New York Oh, I'm an alien I'm a legal alien I'm an Englishman in New York Modern state propriety Elite notoriety You can end up as the only one Gentleness, sobriety Rare in this society Candidates are as brighter than the sun Jazz Don't know how it sounds A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é difícil. Manda aí os acordes. É o que é o que eu tenho. Um abraço. Um abraço. Oh, sim. Jam, baby. Ok, continua Foda-se Canta-me uma história Foda-se Canta-me uma história Fai, o David hoje está com tequila É a melhor música para cantar no karaoke Isto é bom, é fixe Isto é o melhor brinquedo com o que comprei nos últimos tempos Também deves ter a mania, tu Não é isso, é dos melhores brinquedos que comprei nos últimos tempos É brutal Um AK Olha É Superstition Mas vai para um tom de set Ah, ok Estava fazendo chico Eu adoro isso Queres que eu atinua? They're my only worry Once for Christmas one will be my toy Isto agora vai para outro sitio Pois vai Eu adorava fazer isso aqui Even though it's sometimes Isto não é neste tom Não, é mais baixo Looking back on where I am É mais aí É mais aí E esta dele, olha Canta-me uma coisa Canta-me uma coisa de Elton John Elton John, sei lá Elton John, não conheço esse moço Canta Queen Olha, eles pedem Queen Janis Joplin Queen Tu Janis Joplin A noite é tua, Berg Ah, sim Ok Quero ouvir Vai depressa Ah pá, oh Berg Foda-se Não estragues Isto é muito lindo O Emanuel tem-me ensinado os truques Vai com o coração Isto é muito lindo Foda-se, oh Berg Vai, oh Berg Canta qualquer coisa dos Queen Que tu sabes toda Escolhe tu Não sei toda, uma toda Tem que preciso tu pia-pia Está a letras à frente Eu posso pia-pia É os acordos Eu ponho os acordos Para o amor de Deus O David toca É para vocês, não são os segredos Bohemia Just killed a man Bohemia Não, eu de ti estava à espera de outra coisa Espera aí O que é que tu queres? I've got to break free Ajuda-me David Porra, estou com uma guitarra Espera aí Fora de brincadeiras Faça o I want to break free Diferente Estamos habituados a ouvir o Estamos habituados aqui Muda ao chino I want to break free Não, não Nem sequer vais com esse balanço Não, não Não, vai em balada Esquece Para a guitarra Sente só o que eu vou fazer E vê se Sente só a zéna Sente só Sente só Estava a ouvir o teu sotaque Tu és de onde originalmente? Eu nasci em Angola Angola Mas tinha um avô alemão E o avô alemão Exatamente é isso Alemão, judeu e black Estás a ver? É tudo mal Está tudo explicado Está tudo explicado Tinha um avô nazi Que mandava aos judeus E depois escravizava o pessoal Os meus manos Foda-se O meu avô escravizava os meus manos Não é nada É gira É gira É gira É gira Exato És angolano Mas o teu avô era alemão Alemão Exatamente É maravilhoso E o pai português A tua mãe era? Minha mãe de Luana Angolana A mãe é angolana E o pai é que era português Ok Minha mãe é tipo riana Estás a ver? Já é bem Já bem Bem Olha Vou tocar o I Want to Break Free Mas numa versão diferente Só para ver se conseguimos baixar isto Para as minhas pessoas I Want to Break Free Sim Entra na cena da minha vida I Want to Break Free Sim É solta, muda o chip, liberta, tens a letra, sabes a... Desculpa I Want to Break Free É isso Sim I Want to Break Free Leva a sério Vais gostar disto Leva com amor Yeah Com jeitinho Estavas aí bem Estavas aí bem Com jeitinho Com jeitinho Com jeitinho Com jeitinho Estou colhada amanhã Minha mulher vai me matar Por acaso tenho uma ideia Que vos queria contar Aquela malta Que a gente devia consumir menos carne O pau David Mas eu quero muito contar isto aqui Davi Estavas aí bem Estavas aí bem Estavas aí bem Estou a fumar tanto Tenho dois dias para parar Até parar de fumar Entende É por isso que estou a fumar Olhei Olhei Berdo I Want to Break Free I Want to Break Free I Want to Break Free For Rise and I'm a Fizz Eu não consigo ler Puta Eu não consigo ler Tenho que pôr os óculos Mete os óculos Mete os óculos Este gajo que faz aqui Passa tempo Segue só Eu só preciso que tu sigas Faz os primeiros acordes Esses acordes não estão bons Eu tenho uma versão Que acabei de fazer Foi agora Vai dançar para ali Vai dançar para ali É dia da mulher Tenho mais que fazer E sou demais para ti Isso já existe Vai dançar para ali Nós já fizemos isso aqui Eu que fiz Aqui? Não vou E ela diz Não vou Não vou dançar para ali Eu leio os pensamentos dela Vamos jantar todas Um grupo de doidas Verridas Parecia um jantar de despedida De solteira Vais cantar no dia das mulheres Vou cantar no dia das mulheres Vou estar nos bombeiros voluntários De canessas Canessas Então vais fazer uma festa de bombeiros Só espero que ali ele vá Bombeiras Bombeiras Só espero que ali ele vá Ela vai Já custou em canessas Mas vais ter bombeiros ou bombeiras? Toda a gente É um espetáculo para toda a gente Não é uma noite da mulher No dia 8 de março 8 de março Estão todos convidados Convidades Estão convidados Mas isto estava a baixar E gostou de outra vez É o costume Vamos lá Está bem Vamos fazer o I Want To Break Free Numa versão Só preciso que vocês sigam a letra E a melodia mais ou menos Que eu vou perceber O que é que estou a fazer Mas estávamos aí bem Nos primeiros acordos Eu estava aí bem Pois é que não tinhas os óculos Antes Eu tenho que ver Gosto de ver com óculos Para cá fica-lhe bem Aliás Eu gosto Ou seja Tu neste momento Pagaste para me ver Oi Manuel está calado Então Desculpa Ele está a fazer muito barulho Vocês são dois Vocês são dois Para avançar para além Oi Manuel Diz-te aquilo que disseste Antes de começar Diz lá Diz lá O que é que foi O que é que foi Não digas Não digas Diz lá Não digas Vocês estão a arranjar Maneira Da malta Mandar mensagem Para mim Dizer Porquê que leria não E o que é que Dizeste à Jéssica Mas eu hoje Não vou dizer O que é que disse à Jéssica Antes de ires começar Mas vou dizer aqui Uma coisa Não sei se tu sabes Mas Leria que não Manu O que é que se me disseste Antes de começar Leria que não Disse assim Boa noite Boa noite Jéssica Depois falamos com mais calma Não foi Guarda essa Essa Guarda Vai Vamos tentar fazer O I Want To Break Free Numa versão diferente Mas se quer até comigo Ok Sim Vamos lá Espera aí Vamos começar Vai I Want To Break Free I Want To Break Free Oh yeah Espera Espera Deixa-me Está bem Está bem Deixa-me começar Eu vou Deixa-me Começa tu Começa tu É melhor Ela sente a cena A minha cena Eu sinto a tua cena Sinto a tua cena Está na cena Podem ser gases Mas eu sinto Não é mesmo Eu sinto Mas eu sinto Desculpem lá Se é este gajo Se é este gajo Se é doentes Vai lá Tens que fazer O que pode ser gases Pode ser gases Ok Ok Não pode ser Não pode ser gases Não é a minha vontade É a vontade de Deus Que está a dizer Não pode Não pode ser Tens que explicar Vai Glória a Deus Lol O que está acontecendo aqui Vai 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 I want to break Free I want to break Free From your lies You're so Self-satisfied I don't need You I've got To break Free God knows God knows I'm falling in love I'm falling in love I'm falling in love For the first time This time I know it for real I'm falling in love Yeah God knows God knows God knows I'm falling in love It's strange But it's true Yeah I can't get over The way you love me Like you do But I have to be sure When I walk on it I want to be free Baby I want to be free I want to break free Life still goes on I can't get used to living without Living without Living without You Anymore Oh God, I'm making up my own God knows God, I'm making up my own So baby Can't you see I've got to be free I've got to be free Yeah Oh yeah Yeah God knows Yeah God knows I want to break free Yeah Yeah Baby, can't you see I want to break free Baby, can't you see I want to break free God knows, God knows I want to break free I'm gonna break free God knows, God knows I want to break free God knows, God knows I want to break free God knows, God knows I want to break free God knows, God knows I want to break free God knows, God knows I want to break free God knows, God knows I want to break free God knows I want to break free God knows you Matamos o Bergo outra vez Matámos o Bergo outra vez When I look into your eyes Nuno Filipe Oh David, isto que o Nuno pediu Eu amava fazer Mas como deve ser It's all so quiet Eu queria tanto fazer Já fizeste isso uma vez aqui Sim, mas fizemos as neiras Isso aqui é o Weekend Game Isso aqui é uma canção bonita Olha o Caio Lima Caio Lima O Caio Lima está aí Não, arroba Caio Lima Não era ele, era outra pessoa O Weekend Game também pode ser Vamos estudar o It's all so quiet Isto é fixe Não sei o que é isso Novembro Rain Sim, sim Como diz o que é isso? Darling, when I hold you Don't you know I feel the same Nothing lasts forever And we both no hearts can change Mete aí a letra, Jéssica Vai, arranca tu Não tá no teu tom Vai tu And it's hard to hold a candle In the cold of the rain Estás a ver? Isto agora é que está a dar E a gente vai abandonar Agora é que está a dar Parece aquelas noites Do final da noite Aquelas noites do final da noite Já está tudo cabudeiro E está tudo a pagar as fotos uns aos outros E eles assim Ah, um abraço Obrigado, human Já está tudo bêbado Já está tudo bêbado E se pensam ali Vai tão mal isso Vai, duas músicas para fechar isto Vamos embora Tu escolhes uma Não, November Rain Vamos embora Então cantas tu Eu toque-te Não, eu toque-te Cantas tu Não, não Nasce cantar toda Canto contigo Harmonizer Harmonizing Eu não tenho a vossa idade Eu e o Bergo Não tenho a vossa idade Ô Bergo Não estavas capaz na vinha Chavalo Eu estou criando cavalos Às sete da manhã Tenho que ir dar feno Ah, pois Ó David Ó Susana Olha, essa é para ti, David Cabelos David, essa é para ti, miúdo Guarda essa Cabelos só na língua Agora é para mim, não é? Está cheio de herpes agora Agora é para mim Cabelos só na língua Como dizia o Manu Posso ficar com esta aqui Para de vez em quando brincar? Pode ficar com esta Sim, sim Essa é uma harmônica Honor da Rachel Clark Prometo nunca a pôr no vertical Podes fazer Podes ser gatos Podes fazer assim E assim tocas com o nariz também Se alguma vez me virem muitos assim Vocês só perguntam Onde é que está a harmônica do Bergo? O gajo São gatos São gatos Ei, a Latina América do Jeff Mega Lembras-te disso? Toca aí Tu és gajo para tocar isso Toca aí um bocadinho Eu toco, não consigo lá chegar Ela canta É o Messagina Bottle É o Messagina Bottle Bob Dylan do AliExpress O Antunes Sim, temos que chamar o Luís Eu tenho que convidar o Luís de Portugal Para vir aqui E ele vai Eu sei que ele é gajo Para vir aqui Curtir que a gente Faz lá, Jéssia Nunca tocava-te Eu não sei Eu não sei Eu não sei O Manu O Manu Chama o Manu Isto é muito Eu não sei bem isto Chama o Manu De certeza Claro que se sabe Para água Água de Mala Onde é cantar a Latina América? Manu, anda lá Vai D'Argentino, Chile Não tenho a voz do Portugal Vai, nem eu Canta Canta isto Tem alta voz Tens mesmo que o trazer Deixa-me mudar Ah pá, sim Temos que ouvir a Luís Vai, arranquei Queres tocar? Não Vou pôr aqui uma batida Mais calminha Não dá-se fácil Não dá fácil Vai, vai Vai lá Todas as manhas O sol espalha Bate nas lentes escuras O sangue já desgalha Na pala das ditaduras O continente grita de dor Reventa pelas costuras A morte o medo e o terror São dias feitos de agrorais Do Paragaia a Porto Rico De Salvador às Honduras Da Bolívia à Guatemala Da Argentina ao Chile Latina América Latina América Latina América Latina América Descem das montanhas Para pôr fim a essa sina Que te rebenta as entranhas Capacete em cada esquina Todas as manhas Todas as manhas O sol espalha Bate nas lentes escuras O sangue já desgalha Na palavra das ditaduras De Paraguai a Porto Rico De Salvador às Honduras Da Bolívia à Guatemala Na Argentina Na Argentina ao Chile Latina América Latina América Latina América Latina América Latina América Latina América Parapá, parapá, parapá Sim, vai! Sim! Vai, Walter! Do Paraguai ao Porto Rico Salvador às Honduras Da Bolívia à Guatemala Argentina ao Chile Latino América Latino América Latino América Latino América Inscreva-te a gruba Luís, se tiveres a ouvir isto Não me rádios E ao Mário Barreiros Latino América Latino América Atombra Latino América Atombra × inscreva-te a gruba Latina América Latina América Latina América Latina América Luís, desculpa, perdoa Isto foi muito fixe Não era este o tom Para mim, para eu estar a fazer este trabalho Foi maravilhoso, mano Meus amigos, voltamos na próxima quarta-feira Para mais uma tortulia musical E atéquilas Vamos só terminar com uma música de Natal Não de Natal, uma música bonita Sim, mas tem que ser uma música Atenção, silêncio Silêncio que o Manolo vai tocar flauta Vou tocar flauta, pífaro E vamos todos para a caminha Com a flauta Não Se me virem feliz um dia Se me virem felizes um dia E perguntam, onde é que está a flauta do Manu? Titanic Não, Titanic já foi feito Está no mesmo sítio que a Não, não, tem que ser cenas, sei lá Tipo, sei lá Ainda nem vi Mas a música toda Não, canta o Vitinho O MC O Xerá Lisboa Qualquer coisa Surpreendos Do princípio ao fim Atenção Ninguém interrompe quando o Manu está a tocar flauta Ok, mas tem que ser um Eu sou o único que acha que isto Não és não Eu sou o único que acha que este momento do Emanuel a tocar flauta É uma cena de uma espécie de endeusamento que a gente tem que fazer dele Eu acho que é A mim ou a flauta? Eu nunca vi ninguém tocar pífaro como tu Ai, eu toco bem, eu toco bem No geral, no geral No privado não toco assim também No geral Pronto Vamos ouvir o Emanuel a tocar pífaro Respeito ao pífaro do Emanuel Mas tem que ser um tema Fazemos assim Faço já a despedida Porque quando ele acabar Vamos tocar o Fernando Vamos tocar o Fernando Toca o Vitinho Toca o Fernando Temos cá o Fernando hoje Fernando, faz um coisinhas boas para a gente aqui Para a gente ser um outro Traz-lhe shots, espera aí Não, 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 não Vamos ver este momento Este momento vai ser bom Não estamos a spoiler É só seguir E com isto estamos aqui há quase 4 horas Jesus, David Estou todo feito Ó, Bérbio Por isso é que eu só te convido dois em dois anos Que é para te matar Um ganchote que não gosta de te matar dois em dois anos Vamos fazer um brinde com o Fernando E depois toca-se a música do Fernando Para o Fernando Mas atenção Epá Agora a sério Quando o Emanuel está de cá a flauta Epá, respeito Eu também acho Respeito Eu sei Porque é um momento bonito Porque como é que isto é possível Ele é a única pessoa Que eu conheço do mundo Que toca bífaro Eu fui o único que tomou atenção Eu não sei tocar bífaro Eu também não Como é que é o Fernando Eu não conheço ninguém Sabe tocar bífaro Quer dizer, agora eu conheço Já estou a trocar a língua A língua hoje não está boa A minha língua hoje não está boa São mortais São, não são Gosto isto São fixos Fernando Vem cá fazer um brinde Malta Fernando do Quinzena Quando forem ao Quinzena Aí ó puto Olha que a gente está a fazer Muita publicidade ao Quinzena A gente tem que conversar Quando forem jantar ao Quinzena O Quinzena é a imagem de marca Quando forem Quando forem a jantar ao Quinzena Em Santarém Vão encontrar lá o Fernando É possível Porque ele é sacana É possível Ele vai às mesas todas E há muitas mesas Ele vai às mesas todas E ele engana-vos Não é só Vamos fazer um Coisinhas boas para a gente Vamos fazer um coisinhas boas para a gente E ao fim de meia hora E vocês já não sabem Se ele se chama André Ou aliás Vocês começam a chamá-lo de Vanessa Não, não, não É o Fernando É o Fernando É o Fernando É o Fernando Às vezes és Vanessa também Estão prontos? Olha Brinde Coisinhas boas para a gente Brinde Berga O que é que estás a fazer? É espetacular É espetacular Olha que surto Berga Um brinde para a malta Que está no telemóvel Ou na televisão em casa No chat Coisa A ver isto No carro Em todo lado Dar a volta Dar a volta É encostar Faz lá outra vez do princípio Desculpa Estávamos sem atenção Olhar nos olhos Olhar nos olhos Tem que se olhar nos olhos Porquê? Porque faz parte do brinde Exatamente Eu fiz isso Não me pergunto Manuel, explica historicamente Porquê que era importante A Fernanda Então houve a explicação histórica Porquê que as pessoas Faziam o brinde Olhar nos olhos Eu na brincadeira fiz isto E corre o mundo inteiro Na brincadeira Não Então eu vou-te explicar Posso explicar? Eu pensava que tu sabias Eu pensava que tu é que tinhas contado isto Não Só se eu estava bêbado Se calhar Porquê que era A gente olha nos olhos Vou-te explicar, Fernando Eu pensava que tu me tinhas contado isto Fui eu? Foi Vamos ver se este rapaz Aprenda como deve ser Um teste Antigamente A malta Fazia um brinde Isto é moral Há centenas de anos A malta fazia um brinde Há muito tempo A malta fazia um brinde Só que como é que eles matavam as pessoas antigamente? Envenenamento Isso, isso, isso Envenenamento Era para ver se estava de lá A gente E então a gente olhava nos olhos Daquela do Oh meu sacana Tu não me envenenaste Pai não E sempre olhar nos olhos Acha que ele está com ar de quente Envenenou No quinzena Envenenou-me Mais ou menos Que bem Ele envenenou-me Que bem Sabes também Há cena de chocar É o sequel Chocar para os fluidos Passarem de um para o outro E sabes aquela cena da glória Prova-se também assim Roll Roll Encostar Encostar Olhar nos olhos Nos olhos Dar a volta Dar a volta Encostes novamente Coisinhas boas para a gente Coisinhas boas para a gente Vamos ficar com a flauta do Pífero Pífero-se É um pífero-se Isto é muita taquilha para um dia Isto não é um pífero só meu Atenção Obrigado pessoal Obrigado Isto não é um pífero só meu Ah Deixem-me só dizer uma coisa Próxima quarta-feira Vamos ter aqui a Ivete Que eu pensei A Sangalo Ele andava a dizer isto ao mês Pensava que era hoje A Sangalo Próxima quarta-feira a Ivete Vão adorar Vocês vão adorar a Ivete Eu gosto muito de Ivete Antes de irem embora Metam um gosto no vídeo do Youtube Se faz favor Que é para o Youtube Recomendar este tipo de conteúdos à malta Em vez de Hã? O que é? Ah eles não recomendam Para o pessoal? Não O algoritmo do Youtube Imagina Tipo Tiveste mil pessoas a assistir a um live Se As mil pessoas gostaram O Youtube O que é que vai pensar? O Youtube Isto é boeda boa Isto é boeda boa Vamos distribuir isto para a malta toda Porque o Youtube pensa Logo Existe Tem mais coisas em que pensar Tem mais coisas em que pensar Tem um vlog higiênico Se meterem depois um fixe antes do vídeo A gente agradece Muito obrigado E obrigado pela companhia Voltemos na próxima quarta-feira Regressou hoje o Bergo No episódio 106 Foz do Areio Para conseguir Foz do Areio Foi o é fixe O é fixe Que esteve muito esta noite Foi um bocado de nostalgia É pá mas Foi o é fixe É tão bom Eu tenho um desejo interior Que estas noites Durem Pelo menos 10 anos Pelo menos Estou a falar sério Estou a falar sério Que isto seja uma tortúlia Daqui a 10 anos E que a malta gosta De se encontrar aqui À quarta-feira E já somos amigas Da malta toda Que está no chat E encontramos Para beber café É pá é maravilhoso Que isto nunca acaba Lembras-te há uns anos Nem que seja depois A malta a ver com óculos De realidade virtual E não sei o que Na boa A gente faz na mesma Ó David Eu passei para criador Desde que dê Para pertaquilha Para os óculos Da realidade virtual Está tudo bem comigo Eu ainda não percebi Aqueles óculos Não quero falar sobre isso Somos idosos Para compreender isso Somos idóneos Somos idóneos Não somos idóneos Somos idóneos Mete River nisto Olhar nos olhos Olhar nos olhos Para o Fernando Para o Fernando Última música Hoje é para o Fernando Senhoras Um momento de agora Paz interior Vamos ficar com o melhor Tocador de pífaro Do país Que isso há Da Península Ibérica Porque eu não conheço Nenhum espanhol De capo pífaro Como um Que os há Mas eu não conheço Pois Mas há aí Tocadores disto Ui ui Até a gente A ganhar dinheiro A fazer este trabalho Cuidado Silêncio absoluto Aqui por favor Vou pôr um River bonito Ficamos com o pífaro Do Mano É tão bom E estava um espetáculo Por si só Este pífaro não é só meu O pífaro do Mano Não este pífaro não é só meu E do José Cito E do José Cito Nós partilhamos este pífaro Ontem tive com o José Cito Ele mandou-te um abraço Bem feito Então Vamos lá Tchau 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 Tchau